A gente até chegou a comentar essa questão da manipulação de resultados. É um tema que me interessa já desde muito tempo. Eu tenho um dos meus primeiros livros, eu gosto muito de ler, um dos meus primeiros livros sobre futebol mais desenvolvido é o Submundo do Futebol, que é do Wilson Raj Perumal, que é um apostador singapuriano, que ele está preso e ele... Salve povo, bem-vindos a mais um podcast do Hibra, o nosso Hibra Talks. E aquilo que eu lembro vocês sempre no começo, o que é? Para vocês darem o peteleco no positivo, que é super importante para a gente. Vai lá agora, eu dou um tempinho para você. Beleza, já deu o peteleco lá no positivo? Então hoje a gente está trazendo aqui o Lucas Zachari. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bacana. Quem está aqui comigo também, o Luca Reis. Oi, Sidney, oi Lucas, que prazer participar mais uma vez do Hibra Talks. Beleza. E o Cláudio Pedro também. Opa, muito prazer. Bacana. E lembrando que o Luca Zachari, ele é jornalista. Exatamente. Lucas, eu vou só falar um pouquinho da Editora Viles e a gente vai bater um papo legal aqui. Perfeito. A Editora Viles, ela tem diversos livros. Livros de autoajuda, livros de ficção, livros espíritas, tudo que é tipo de livro. Tem o livro científico do Hibra, Reabilitação Animal, Fisioterapia, Acupuntura Veterinária. Tem os meus livros de ficção, romance, também editados pela Editora Viles. E você vai encontrar a Editora Viles em dois endereços. Na Amazon, amazon.com.br e na loja do Hibra, que é ibravete.com.br barra loja do Hibra. Não deixa de ir lá pra dar uma olhadinha em todos os livros da Editora Viles. Lucas, fala um pouco de você. Jornalista, o que você está fazendo, trabalhando. É, hoje eu me formei em 2023, agora no final de 2023, lá na USP. E atualmente eu estou trabalhando no Nexo Jornal, jornal digital. Enfim, trabalhando principalmente na parte de cultura, mas também de vez em quando falando de esporte, falando também de tecnologia, muitas vezes. Fiz estágio lá no ano passado, em 2023. E daí, nesse ano, eles me chamaram de volta como efetivo, de fato. Também trabalho como voluntário numa web rádio, que é a dimensão esportiva. Que a gente faz, enfim, narrações, transmissões de uma série de jogos. Eu fico principalmente na parte de comentarista, mas também host, então cuidando da parte técnica, coisas nesse sentido. Normalmente faço mais futebol, então futebol nacional, internacional, mas futebol feminino também. A gente tem bastante, as transmissões de futebol feminino costumam render bem, mas também faço de vôlei, principalmente a parte de técnica de vôlei, de basquete. Já fiz algumas coisas. E acompanhando, assim, um pouco de tudo, né? Então, um pouco de tudo, principalmente nas redes sociais, você precisa estar sempre ligado. Então, é um pouco disso aí que eu vou fazendo. Mas aí, então, por exemplo, você falou futebol, vôlei, futebol feminino, aí você tem que entender todas as regras. É, você tem que estudar bem, assim, né? Claro que, enfim, por conta do... Porque normalmente eu faço as transmissões de final de semana. Então, eu pego, assim, se o jogo vai às três da tarde de um sábado, eu pego a minha manhã do sábado pra estudar, pra entender, pra estudar os dois times, pra estudar o panorama do campeonato. É, pra estudar um pouco de tudo. E, claro, se é um campeonato que eu não domino tanto, que nem recentemente eu fiz Galatasaray e Fenerbahçe pelo campeonato turco. É, apesar de ter jogadores conhecidos, né? No Galatasaray, por exemplo, tem o Gabriel Sara, que jogou no São Paulo aqui. Tem jogadores internacionais conhecidos. Mas tem jogadores do campeonato turco, que, claro, a gente não conhece tanto, assim. Então, você dá uma mínima estudada pra conseguir passar isso pro público, né? Passar as jogadas importantes, jogadores bons. E em esportes menos... que tem menos contato, é legal você ter um panorama. Porque, por exemplo, se acontece alguma coisa, por exemplo, no vôlei. Se acontece, sei lá, alguma substituição. Por que que tem essa substituição? Por que que não tem? Então, acho que é legal você estar minimamente preparado. Claro que, se são esportes que você não tem tanto conhecimento, você não vai conseguir se preparar pra tudo, né? Pra coisas de detalhe. Mas pra coisas de... mais gerais, assim, de conhecimento de regras, minimamente, é importante você estar sempre ligado com isso. Entendi. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Quem tá narrando, quem tá comentando. Você tem uma lista com o número e o nome dos jogadores? Tem uma lista. Tem que ter, né? Tem que ter. Eu fico imaginando, assim, como é que vai decorar, né? Olha o nome e ele fala o nome. Exato. Não tem como, assim. Até teve uma situação engraçada que aconteceu recentemente. Eu fiz São Paulo e Pinda pelo Paulista Feminino. Há duas ou três semanas atrás. E a escalação do Pinda, a gente pega em rede social, até com assessoria de imprensa, né? De vez em quando dos clubes. Mas, normalmente, em rede social, eles costumam apresentar. E na escalação, na substituição, tinha lá o nome de uma jogadora, a camisa 18, se não me engano. E aí fez todas as substituições e entrou uma camisa lá, que era a camisa 14, que não tava na escalação. E aí eu lembrei, eu tava fazendo a narração com uma narradora, né? Eu tava como comentarista. Aí eu falei, ó, eu vou procurar quem que é essa pessoa pra gente descobrir. E aí, você acha, né? Em sites, em coisas nesse sentido. Aí encontrei lá no... Tem um site que chama Ogol. Que, enfim, ele tem... Costuma ter a foto de jogadores de todos os campeonatos. Assim, é muito difícil não ter foto de jogador. E aí eu fiz um caracrachá rapidinho ali pra minimamente tentar perceber. Aí você abre o microfone e fala, ó, aconteceu a substituição aqui. Eu acredito que seja essa pessoa, pelo caracrachá, assim. Porque, como a assessoria não passou o que era o certo, acaba tendo essa dificuldade, né? Mas, não, tem que ter... Eu tenho tanto escrito e deixo também aberto no celular pra, né? Caso eu tenha escrito alguma coisa errada, esteja com alguma informação errada, você já vê no celular pra conferir, né? Pra bater. E a tecnologia, não, é porque hoje é muito mais fácil. Porque você tem justamente esse site, o Go, o Transfer Market, o LiveScore. São sites que você coloca, tem a escalação do LiveScore, por exemplo, tem a escalação com a numeração de todos os jogos, o Transfer Market. Então, fica muito mais fácil hoje, né? Numa situação dessa, você correr atrás, né? Não, ele tem, mas pra quem tá narrando, eu acho que num primeiro momento usa, mas depois começa a se familiarizar. Tanto que tem time que eles pegam um dia e todo cinco negros começa a pintar o cabelo de branco. Quebra as pernas do narrador. Quebra as pernas do narrador, né? É, é isso. Acho que se é, por exemplo, um time que você conhece um pouco mais, se é um time que... Os times conhecidos, por exemplo, você vai pegar um Manchester City, assim, que é, como eu acompanho bastante futebol inglês, Então, assim, a grande maioria dos jogadores você conhece sem precisar, mas... Até pelo jeito de correr, né? Também. Agora, um... Pega o Ronaldinho Gaúcho correndo, é só ele, você pode colocar ele careca... Exato. Você vai saber quem é ele, né? É, ou o Haaland correndo, por exemplo, aquele grandalhão. Então, assim, você sabe. Agora, vai subir um moleque da base que, pô, você não conhece, né? Você não... Nem dá tempo de você estudar tão a fundo, assim, né? Porque a cada semana tem jogo, a cada meio de semana tem jogo. Então, assim, é muito difícil. Você vai pegar um... Eu fiz um jogo de Sul-Americana, Cuiabá e Deportivo Garcilasso, talvez. Foi um jogo lá do Walter, no último lance da partida? Não, não. Mas foi nessa fase de grupos. Eu acho que foi Deportivo Garcilasso. E era um time que, assim, você não tinha tanto conhecimento. Também você pesquisava, né? Eu costumo pesquisar minimamente a imprensa local, né? Pra... Quando é jogo internacional, assim. Principalmente contra brasileiros, pra... Você tem um panorama, né? E também tinha poucas informações. Então, você acaba ficando limitado por essa questão da pesquisa, né? De encontrar exatamente essas informações de times que não passam tanto... Tanto essas informações, né? Então, fica difícil. E deixa eu só tirar uma curiosidade. No final, a camisa 14 era a que você falou? Até onde eu sei era. Não consegui encontrar outras informações, mas até onde eu sei era. A menina chamava Joaquina, até hoje ele chama de Maria. No próximo jogo, vai chamar ela de Maria. Exato. Tá doido. E você, essas coberturas, assim, você é chamado como? Amizade ou... Por exemplo, você vai fazer uma cobertura do campeonato pela web. Foi amizade que te levou lá ou foi na cara? Você foi lá e falou, eu entendo, eu quero... Na verdade, foi pelo algoritmo do X, né? Do Twitter. A gente... Eu tava... Foi justamente no momento em que eu tava entre o estágio e o efetivo no Nexo. E daí eu... Apareceu na minha timeline falando, tipo... Ah, eu... Uma moça que ainda participa, né? Uma comentarista lá da rádio. Falando de... Ah, sempre tem... Sempre tem gente precisando aqui na rádio. Então, se você tem interesse, aqui coloca no formulário e tal. E eu, particularmente, eu sempre quis trabalhar com essa parte de... Né? Eu sou, enfim, aficionado por esporte. Então, eu sempre quis trabalhar um pouco mais nessa área, né? Até meu TCC aqui também envolve isso. É... E aí eu falei, tipo... Ah, tenho interesse e tal. E aí ela me colocou em contato com o pessoal do RH lá, do... Com o dono da web rádio, do Dimensão. E a partir daí, né? Eu já tô desde... Eu acho que desde o começo de fevereiro que eu tô lá, né? E aí... Desde julho, junho, eu optei por... Né? Eu pedi pra pegar só de final de semana. Porque eu não tava tendo tempo de... De fato estudar, né? Porque como eu gosto, né? De conhecer, de estudar. É... Eu não tava tendo esse tempo. Então, eu sentia que eu não tava conseguindo performar bem, né? Nas transmissões. E aí eu pedi pra pegar só de final de semana. Que aí é quando eu tenho tempo de... De estudar, de fazer com calma. Então... Eles têm essa... Essa pesquisa, né? Assim, eles têm... Acho que hoje... Atualmente a gente tem... 130 colaboradores, mais ou menos, lá no Dimensão. E aí... Eles têm a escala lá, né? Então, tem uma escala, assim... Eu sou muito mais focado em futebol. Então... Tanto brasileiro, quanto internacional, quanto feminino. E daí a gente desenvolve, assim... Aí eles mandam... Tem enquetes nos grupos, né? Do WhatsApp. Pra saber, ó... Esse jogo aqui vai ter gente pra fazer? Não vai e tal? Alguns jogos, né? A gente... A rádio já tá conseguindo colocar jogos direto dos estádios. Então, já tem... Eu nunca fui pra nenhum dos estádios, mas tem equipes... Já foram pro Morumbi, já foram pro... Pro... Pra Neoquímica, pra... Pro Allianz. Já foi pra Bragança, Paulista também. É... Já teve jogo em Curitiba, que tem um pessoal de lá também. Então a gente consegue ter esse espaço legal pra... De fato, né? Fazer uma transmissão. A gente não consegue mostrar as imagens, mas de alguma forma a gente consegue... É... Falar e explicar... Pra pessoa que não tá vendo, né? Na TV. É uma dupla dedicada pra cada partida? Normalmente... Ou eu posso ter 4, 5 televisores aqui e ficar acompanhando os 4, 5? Acontece isso? É... Normalmente são 2 ou 3, né? Ou normalmente é uma dupla ou um trio. Mas quando é jogo no estádio, quando consegue fazer equipe no estádio... Aí costumam ir 4, 5, porque aí coloca repórter também pra ficar focado em... Cada um em um time, então... Precisa ter a técnica, precisa ter alguém em... Precisa ter alguém em técnica também. É, normalmente eu faço essa dupla função, né? De comentarista e de técnica também, porque aí a gente coloca placar, escalação, né? Pra ficar mais dinâmico até pra quem tá acompanhando. Tem sido uma experiência muito legal. Então, mas eu já vi alguns comentaristas que ficam no estúdio. Sim, também. Tem, né? Também. E aí ele faz um jogo? Ou ele faz 2, 3 jogos simultaneamente? É, cada vez... Lá onde a gente faz é um jogo. Mas, por exemplo, a Globo tem... Ele poderia, o mesmo comentarista, comentar 2... A gente fica meio louco, né? Não sei. Eu tô pensando como é que... Eu acho... É, que eu saiba, assim, normalmente é só... É, pra... Claro, você pode trabalhar pra várias, mas, assim, sei lá, vai ter um Corinthians e Palmeiras e um São Paulo e Santos. Não, mas, digo assim, numa Copa do Mundo, assim, tem vários jogos e custa caro pra mandar as pessoas, né? Sim. Será que o cara fica dedicado àquele jogo mesmo? Depende, mas, normalmente, sim. Porque, assim, imagina, por exemplo, tem um... Você tá olhando uma TV, aí tem um pênalti lá e o cara pergunta, você acha que foi pênalti? Hã? Quê? Não, mas dá tempo dele passar, ele ver o vídeo. O que funciona é assim, é um pro jogo mesmo. E aí, quando tem a terceira rodada, pelo menos no formato, até o último, porque agora mudou o formato da Copa do Mundo. Mas, antes, a terceira rodada, aí eram jogos simultâneos. Simultâneos. E aí, nesses jogos simultâneos, cada um tem o seu comandarista. Inclusive, a Globo, por exemplo, transmite, às vezes, o mesmo jogo, tanto na Globo e na Sport TV, equipes diferentes. É, é verdade. É, até nas Olimpíadas mesmo, agora que a gente viu, né? Normalmente, tinha, por exemplo, tinha... Você vai contratar uma galera, né? Precisa, precisa. É, eu lembro que tinha, por exemplo, sei lá, vai ter... Tá tendo o skate, normalmente é o Everaldo Marques que faz o skate. E aí, tem alguém de backup ali pra pegar esportes mais desconhecidos, que, né? Então, uma vela, um... Esportes que não tem tanto apelo ou que demora muito, fica esse narrador ali de backup pra, tipo, ó, aconteceu alguma coisa interessante lá, vamos ver. E aí, o narrador entra, fala o que aconteceu, fala o que tá acontecendo e volta pra quem tá comentando a modalidade principal, no caso. É, teve, inclusive, na final do futebol feminino, na Globo tava transmissão e aí eles entravam durante o jogo pra falar do vôlei que tava disputando bronze. Então, até foi muito criticada a Globo porque tava interrompendo o futebol feminino, mas isso acontece, você põe uma equipe pra outro esporte e ela fica entrando no meio, principalmente essas competições, vários esportes ao mesmo tempo. É, você entra na faculdade já... Você entra na faculdade já, já com isso, ser jornalista esportivo. É, a minha ideia sempre... Eu quis virar jornalista por causa do esporte, assim, né? Acho que eu tenho uma ligação muito forte, assim, com o futebol e tudo, né? Não consegui ser jogador de futebol, obviamente, não tenho tanta habilidade, apesar do meu pivô no futsal ser pra poucos, mas... Então, eu sempre estive muito ligado e, como eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, o jornalismo me veio como uma coisa que fazia sentido, né? Eu fiz técnico em multimídia também, então, tenho essa ligação com, enfim, com várias áreas da comunicação, mas o jornalismo sempre me trouxe por conta dessa questão de escrever, de fato, eu sempre gostei muito de escrever, então... E gostando de escrever, na minha cabeça já era, vou fazer esportivo, assim, sempre gostei. Tanto que na faculdade, boa parte das matérias que eu fiz, os trabalhos finais que eu fiz era voltado pra esporte, a não ser que era coisa em grupo, aí você fica mais difícil de convencer todo mundo, né, a fazer em grupo, principalmente nos períodos finais, porque aí já não tem a sala tão grande e tudo, então fica mais difícil, mas foi bom também não ter feito só de esporte pra conseguir me desenvolver justamente nessas áreas, por exemplo, hoje, atualmente, eu faço uma matéria de esporte por semana. Quando faço de esporte? Normal, eu tô muito mais focado em cultura. Acho que se eu tivesse focado em, não, só vou fazer coisa de esporte, eu não teria essa habilidade, essa tranquilidade de escrever sobre outras coisas, né? Acho que essa é a diferença, mas o meu interesse, de fato, sempre foi fazer em jornalismo esportivo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu faço pra todo jornalista que chega aqui e que tem faculdade, tá? Porque hoje, se eu quiser, eu entro numa associação de jornalismo, eu pago lá e eu viro jornalista. Sim. Sem nunca ter feito aula de português, nunca ter feito nada, nenhum tipo de técnica de jornalismo, nada. O que você acha disso? Botando você em sérgio. Não, então, né, assim, eu acho complicado, eu acho que é uma medida que acaba prejudicando a profissão, porque, enfim, claro, as faculdades de jornalismo, elas estão com dificuldade mesmo, até de se adaptar ao digital, né, acho que eu tenho isso bem claro, dessas mudanças, você acaba tendo, demorando pra chegar nelas e, muitas vezes, as pessoas fora do ambiente acadêmico conseguem perceber essa rapidez muito rápido. Então, por exemplo, eu fiz na USP e eu só fui ter aula de jornalismo digital no sexto semestre, né, são oito semestres e eu só fui ter no sexto. Então, assim, óbvio, os cinco primeiros semestres a gente passa muito por TV, por rádio, por escrito, que, claro, são habilidades que a gente ainda precisa ter, até porque, por exemplo, você vai escrever, claro que são escritas diferentes de um jornal e no digital, mas é um tipo de escrita. Você vai falar numa TV, você vai falar no YouTube, claro, são formas diferentes, diferentes, mas é o mesmo tipo, você tem que ter essa habilidade, você tem que ter essa questão. Então, eu acho que a grande questão é a parte teórica, porque muita coisa, questão de ética jornalística, questão de como você vai fazer uma entrevista, como você vai conduzir uma entrevista, como você vai fazer com que o entrevistado não te, não se sobreponha a você, acho que tudo isso acaba sendo essa diferença, assim, o grande impacto, mas a gente tem visto muita gente que, por exemplo, não faz jornalismo, mas que está em canais de YouTube e dando opiniões, opiniões boas, opiniões sinceras, mas aí é a questão de você perceber, eu acho que a grande questão é realmente a ética jornalística, é o quão certo você vai ter quando vai ter alguma informação, por exemplo, que você está na dúvida, putz, será que eu falo, será que eu não falo? Então, estando na faculdade, você tem essa discussão mesmo, né, eu tive professores, por exemplo, que tem muito essa questão da ética, né, o Eugênio Butch, é um cara muito conhecido, né, colonista no Estadão e muito conhecido, ele dava aula sobre ética, então a gente tem contato com pessoas do meio que já estão há muito tempo e acho que esse é um impacto que você tem, né, de saber como falar, saber como não falar, mas eu acho que é um cenário que, claro, seria importante, né, que mantivesse, as empresas grandes costumam manter essa questão de só vou contratar quando, né, as empresas grandes de jornalismo, quando tiver o diploma ou coisa nesse sentido, né, eu tenho amigos que, por exemplo, estavam estagiando e tiveram que conversar com a empresa do tipo, a empresa queria contratar eles, mas só contratava quando tivesse o diploma e o tempo de estágio estava acabando, né, o tempo permitido de estágio, então acho que as empresas grandes ainda mantém essa estrutura, né, de aceitar só o jornalista com diploma, mas pegando o digital, isso acaba se ampliando de uma forma muito grande. Então, mas eu vou falar como consumidor, para fazer a pergunta, né, porque assim, eu como consumidor, eu vi que o nível caiu demais, demais, assim, nível de português não caiu muito, eu era assinante de jornal e não vou falar os nomes, eu falei no outro podcast, né, não vou falar os nomes, mas assim, eu vejo a diferença hoje, agora eles estão no digital, eu vejo a diferença, assim, são muitos erros, então tudo bem que é coisa muito rápida, mas coisa que um revisor pegaria, se eu estou lendo e eu pego, um revisor pegaria, fácil, fácil, e aí isso me incomoda, eu sou escritor, né, eu sou veterinário, mas eu sou meio louco, então sou escritor também, e hoje é o que faço as revisões da Editora Vilesi, e eu lendo, nossa, me incomoda muito, e aí você vê assim, não só isso, o nível das perguntas fica muito baixo, muito baixo, então você vê, você fala assim, caramba, eu não faria essa pergunta, eu faria esta, e pegaria, a gente viu agora na política, né, a dificuldade que os jornalistas estavam tendo, não vou falar nome nenhum, mas assim, para entrevistar determinado candidato que passava a perna neles fácil, né, então, isso me incomoda, eu tenho saudade de quando eu era assinante desses jornais aí. Aliás, cumprimentando, até a gente falou no último podcast com o Rodrigo Fábio, né, que nas entrevistas coletivas, a gente vê muita influência, né, hoje, sendo convidado, pessoal de mídia segmentada, embora tenha as mídias segmentadas ótimas, né, e até teve um caso do Tite, que discutiu com um rapaz lá da... Torcedor do Flamengo. Do Flamengo, como você vê isso, esse papel, o cara entrando... É, eu até ia, antes do Duca comentar, eu ia fazer, eu ia falar justamente isso, que a gente vê nas coletivas de imprensa hoje em dia, é essa questão de, né, a gente tem muitos canais de clubes, né, canais de torcedores mesmo, não de jornalistas, de torcedores, claro, a gente tem jornalistas torcedores que passaram a cobrir, né, a gente tem grandes nomes de, basicamente em todos os times, assim, na maioria dos times grandes, a gente tem nomes de jornalistas que assumiram o papel de soltorcedor de tal time, mas sem perder essa questão de, de fato, de jornalística, exato, mas você tem, cara, é comum de ver assim, em coletiva de imprensa, ah, fulano de, sei lá, meu verdão elétrico, alguma coisa assim, sabe, coisas nesse, muito, que dá pra ver que é uma pergunta clubística, uma pergunta que, às vezes, parece mais que é pra levantar a bola, né, ou pra, tipo, ou pra despejar frustrações no técnico, no jogador, do que, de fato, uma pergunta que vá acrescentar, não só pro seu torcedor, mas também pra quem quer entender o futebol, quem quer entender o esporte, quem quer entender a política, por exemplo, né, eu tenho, né, geralmente quando a gente vai fazer alguma entrevista lá no Nexo, né, tudo bem, a grande maioria é escrita, né, então tem essa diferença também do escrito pro falado, mas a gente passa por, eu faço as perguntas, por exemplo, você passa pros editores e os editores vão perceber, ó, isso aqui dá pra falar, isso aqui é melhor complementar, isso aqui é melhor não, é, particularmente é importante ter essa dupla checagem, né, é, justamente pra isso, pra você não se perder, porque, às vezes, você tá inteirado no tema, você tá inteirado no assunto, mas você tá inteirado no assunto, o público não necessariamente, exatamente, então, assim, às vezes você pensa, né, foi até uma questão, principalmente, que eu comecei a desenvolver nos textos, né, que eu faço de esporte pro Nexo, porque o esporte não é o nicho preferido, né, dos assinantes, dos leitores do Nexo, então, é, pra mim, termos muito óbvios que, sei lá, ah, o mando de campo, ah, tal time manda em tal estádio, essas coisas que parecem muito óbvias pra quem acompanha, pra quem é fanático, pro público geral, não é, então, passar por essa dupla checagem, passar por ter essa equipe por trás, pra, de fato, conseguir perceber, ó, isso aqui é um caquinho, isso aqui é melhor não colocar a caco de, né, de fala no escrito, coisas nesse sentido, então, eu acho sempre importante passar por essa dupla checagem, tripla checagem, quantas forem, pra ter um conteúdo que, de fato, vai agregar, sabe, acho que, falar só por falar, a gente tem uma quantidade, né, pegando novamente no, no, no futebol, uma quantidade de canais falando, ah, tal pessoa vem, tal pessoa vai, vai, tal jogador vai ser, vai transferência, ah, qual que é a fonte? Ah, alguém que eu conheço, né, então tem, eu ouvi falar. São usados por empresários também, muita gente, e também se deixa, usa. Sim, pra, pra viralizar. Exatamente. É, você falou uma coisa que eu, como leigo, não sei o que que é, o que que é um caco de fala? Caco de fala? São trejeitos, por exemplo, tipo, é, às vezes, falar sequencialmente, né, às vezes alguma, é, palavras com a, com a mesma terminação, então, palavras com âm, né, aliteração, assonância, porque isso, na fala, às vezes, não incomoda, mas quando você tá lendo, se pega uma sequência, pra um texto jornalístico, né, acaba podendo dar uma... Na revisão, a gente, a gente não tem nome pra isso, mas a gente revisa isso. Inclusive, quando repete a mesma, por exemplo, um substantivo, repete o mesmo substantivo, ou repete o mesmo adjetivo, você fala, pô, procura um, né, procura um substituto aí, né, então, isso daí na revisão a gente vê muito, né, porque senão fica... É, e é um desafio quando você vai, quando você vai fazer alguma pauta explicando sobre um tema que não tem um sinônimo, né, então é um desafio de você conseguir, né, em um mesmo parágrafo não repetir termos e questões nesse sentido. Mas sabe o que que eu, quando eu tô escrevendo, aí eu vejo que eu tô repetindo, eu vou no Google, coloco, vou no dicionário, falo, eu tenho que encontrar um sinônimo, você tem que encontrar alguma coisa, aí eu encontro, eu já anoto, falo, vou ficar... Ficar trocando, né. Aí eu dou, por exemplo, num personagem, ao invés de você ficar falando o nome do personagem seguido, você vai falando a característica dele, vai falando, né, então, ou ele mesmo, substitui o nome por ele, tem que ficar mudando, senão fica um saco. Sim, exato. Você lê, é verdade. Então, você vê algum esporte mais, uma perspectiva mais de futuro? Porque a gente percebe, assim, que às vezes o futebol tá dando uma caidinha, né, tem alguma outra coisa que tá vindo pra substituir, você acha? Eu acho que pra substituir, não. Eu acho que o futebol tem uma presença na cultura, no cotidiano brasileiro, que é, assim, é impossível de substituir. O que eu vejo atualmente é um movimento dos esportes americanos, principalmente, né, claro que já vem a, desde a década de 90, o basquete, né, até um pouco antes, mas principalmente ali com o Chicago Bulls, do Jordan, né, recentemente teve o documentário do Chicago Bulls, e foi um sucesso, assim, foi um estrondo, né, justamente no começo da pandemia ali, então, assim, todo mundo assistiu, muita gente assistiu, o The Last Dance, exatamente, muita gente que nem conhecia, nem sabia sobre basquete, então, assim, o basquete eu acho muito forte, mas eu acho que nesse momento a grande questão é o futebol americano aqui no Brasil, a gente, a gente teve aqui o, em Itaquera, né, na... Não, mas eu acho que pra fazer a concorrência, a gente conversar do futebol feminino, eu acho que chega antes do futebol feminino, eu acho que vem numa crescente... É que vem na continuação... É, pensando em uma modalidade diferente... Ah, de modalidade... E mesmo assim, viu, eu acho que a coisa do basquete, eu sou o mais velho da mesa aqui, né, é antiga, essa coisa de achar, essa coisa de achar que o basquete vinha pra ser um segundo esporte brasileiro, isso é antigo e nunca aconteceu. Mas é que o brasileiro, o brasileiro sempre acha que o segundo é o primeiro dos últimos, né, que acho que essa frase é do Piquet, não é? Ou do Senna. Ou do Senna, não, acho que é do Piquet, eu não tenho certeza. Eu achava que era do Senna. Que é o primeiro dos últimos, então, eu acho que, assim, só explode aqui no Brasil quando o Brasil tá ganhando fora. É, já foi o vôlei, né? O vôlei, geração de prata, aí depois veio a geração que ganhava tudo, né? Aí agora tá mais ou menos, então já tá meio esquecido. Aí veio o Guga, o Guga ganhava tudo. Então, tênis, 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 tal. Então, no basquete era a época do Oscar, né? Um pouco antes, né? Aí teve as duas meninas, né? A Hortência e a Paula. É, e antes no masculino, o Flamengo Marques, mas eu fui bem campeão mundial no basquete. Aí depois, quando começa a perder, o brasileiro meio, ah, não, deixa pra lá. Mas até a Fórmula 1. Fórmula 1, era o Senna, ganhava tudo, aí depois... Não, o Fittipaldi. Não, o Fittipaldi. Aí depois o Piquet, depois o Senna. Depois o Piquet, depois o Senna. Ótimo desempenho, assim. Inclusive, é, eu quero até falar isso. Pra mim, o Rubinho, eu sou fã do Rubinho. O Rubinho como gente e como piloto, né? E a maior injustiça que o Brasil já cometeu é o Rubinho. Sim. É o Rubinho. Porque, assim, ele ganhou tudo. Só porque ele não pôde não deixar ele ganhar na Fórmula 1, aí ele é ruim. Gente, o cara... O Claudio Karsug, o grande Claudio Karsug, ele dizia que o Rubinho era o melhor segundo piloto da história da Ferrari. É? Nunca teve um segundo piloto tão qualificado quanto o Rubinho. Não, e assim, se deixasse, talvez ele ficasse lá com o Schumacher. Ele fala que o Schumacher era melhor que ele, mas eu não sei, não. Eu não sei. Eu acho que o Rubinho era um ótimo... Pra ajudar o Schumacher, né? Acertador de cara. Exato. Era um... Acertador de cara. Porque, assim, foi... Claro, eu não acompanhei tão de perto esse momento, né? Eu sou de 2001, então, assim... Aí, de 2002, 2004, né? Mas... Enfim, lendo e acompanhando, você via... Muito que era muitas provas, muitas corridas. Você tinha o Rubinho fazendo quase uma contenção pro Schumacher ali, pro Schumacher ir. E o Rubinho fazia a contenção. Sim, ele segurando. Segurava os adversários e tal. E aí, a gente teve o Massa, né? Que ficou a uma curva de ser campeão. O Massa era bom. Pra mim, na minha opinião, ele foi ótimo piloto até a mola da Capucina. Até o acidente, né? Mas ele era muito bom. Ele era muito bom. Aí... E daí, depois... Desde então, a gente não tem ninguém. Então... Claro, a gente tá tendo uma... Uma movimentação agora. Por exemplo, a gente tem o Felipe Drogovic. Que é piloto de teste da Aston Martin. Inclusive, ele vai correr... Ele vai fazer o... TL1. É, o TL1, né? Agora no México. Que acho que é nesse final de semana? Final de semana que vem. Eu acho que é no outro. Eu acho que é no outro. Eu acho que é no outro. Mas que vai fazer, né? Ele tem ali uma... Ele corre na escuderia do Alonso, né? Do Lance Stroll. E tem muitos brasileiros subindo na Fórmula 2, na Fórmula 3. Então, assim... Talvez esteja chegando num momento em que... Uma safra nova. É, pode ter uma safra nova. Assim, o Brasil ficou muito tempo sem ter alguém... Mas a Fórmula 1 em si, eu acho que perdeu um pouco aquele romantismo que tinha antigamente. Eu adoro corrida, ele sabe. Mas só que eu tenho acompanhado só a Nascar, né? Porque é o que dá emoção. A Fórmula 1 me dá sono agora. Eu não sei se eu fiquei velho ou a Fórmula 1 ficou ruim. É. Me dá sono. Não tenho. Temporada 2021 foi... Foi muito boa. Mas é uma fase estranha, né? Você vê. A gente perdeu o encanto do tênis. O Gugas falou do tênis, do vôlei, da Fórmula 1. Perdendo do futebol. O que que tá acontecendo? É que o brasileiro gosta de ganhar. Se perde, ele não gosta. Ah, não é. A ginástica, a ginástica, agora tá todo mundo querendo acompanhar a ginástica. Eu acho que o futebol não é problema... Skate, skate, todo mundo querendo ver skate. Não é problema de ganhar, sabe? Eu acho que o futebol, a pessoa não tá interessada. Literalmente não tá interessado. Mas o futebol brasileiro tá muito ruim. Eu tava comentando com você, né? Se você pegar um time brasileiro... Pega o Palmeiras. Pra mim o Palmeiras... Ó, você vai ficar feliz agora. Pra mim o Palmeiras é o melhor no momento. Não entendo. Mas é só no momento. Tá vendo? É só no momento. Pega o Palmeiras. Vai jogar com algum time da Europa? Vai apanhar. Vai apanhar. Valeu. Sabe? Vai tomar. Ah, então... O futebol tá muito fraco aqui no Brasil. Aí o brasileiro se desinteressa. É o primeiro dos últimos, o segundo. É. Mas essa questão que você comentou, Cláudio, do futebol americano... Assim, eu particularmente não acompanhava tanto. Não acompanho ainda suficientemente. Mas eu tenho muitos amigos que acompanham. Assim, eu acho que pra essa geração... Pra minha geração, nessa geração atual, o futebol americano vem ganhando um espaço muito grande. A gente viu agora, né, o jogo aqui no Brasil entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers. Que, assim, foi uma repercussão maior do que eu imaginava até, assim. Porque além do estádio estar lotado, né... Foi no Corinthians, né? Foi no Corinthians, né? No Corinthians ingressa, assim, mil reais. Mil reais. E lotou, lotou, assim. Eu tentei até pegar ingresso, assim. Porque é isso, né? Também tem essa questão. O jogo vem pra cá, vira um entretenimento. Vira uma questão de você que é ele estar lá. Um show, né? Vira um show. Só que você via no estádio, amigos meus que estavam lá, de... Assim, eram poucas as pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo. Num esporte que, assim, a gente não tem o costume de praticar. A gente não tem o costume. A gente começou, de fato, a ver há 15 anos, 20 anos. Acho que um pouco antes, com o Luciano Duval, o show do esporte, que ele mostrava os jogos. Ele mostrava muito também no universitário. Aliás, o esporte universitário nos Estados Unidos é lotado. Sim. Futebol americano mesmo, sendo universitário. E o Luciano Duval, eu lembro que essa questão de esportes americanos começou também a pegar por conta dele. Sim, também. Mas vou falar, viu, Claudio, é legal. Eu nunca tinha assistido. Eu olhava assim e falava, imagina que eu vou assistir essa porcaria aí. Não entendo nada. Aí eu assisti o Super Bowl agora. Meu, eu achei super legal. Muito legal. Muito super legal. Aí eu falei, ah, vou começar a assistir. Só que aí eu lembrei que eu perco de 4 a 5 horas por sábado e por domingo vendo a Nascar. Eu falei, não. Não tem mais coisas para fazer na vida. Casamente ameaçado. Não, casualmente já era. Se eu começar ainda assistindo, né? Não, e aí a barriga vai crescer mais ainda. Fica crescendo o tempo todo. Não, não dá. Tem essa questão, né, do futebol americano que é uma das coisas que mais afasta. São duas horas também? Então, não. Porque, mas o que mais afasta é a quantidade de paralisação. E acho que mais do que de paralisação, é a quantidade de propaganda que entra nessas paralisações. Porque se o jogo para e continua ali, você tem, né, tem um dia da semana, eu acho que é o Monday Night Football. É o Monday Night, que é o de segunda-feira, que não tem propaganda. O jogo é muito mais dinâmico, porque quando você tem a propaganda, você quebra. Claro que você tem uma quantidade do que é pago nessas propagandas enorme, assim, né? No Super Bowl é o momento dos trailers de filmes, de filme da Marvel, de filmes conhecidos, assim, dos blockbusters. Pagam uma fortuna. O lançamento do Mac foi no Super Bowl. Exato. Então, assim, tem toda essa questão, mas o jogo em si, ele é muito interessante. E sabe, quando teve aqui o Super Bowl, eu comecei a assistir. Aí eu parei para ver o jogo da seleção brasileira, o Brasil foi jogar nas eliminatórias. Assisti, terminei, terminou o jogo do Brasil. Aí eu botei, hein, de novo. Ainda teve muito jogo do futebol americano, então foi o jogo de... E é tipo, sabe? É difícil, assim. É de dono. É de dono. Só que é um modelo diferente, porque é um modelo de franquias, exatamente. É que nem de basquete, que nem... Então, basicamente, o time não tem uma ligação tão forte com a cidade. Você tem uma série de times, né, que vão migrando de cidade em cidade. Se não me engano, atualmente, Oakland é uma cidade que está perdendo esses times. Os times de basquete, beisebol e o futebol americano. O de basquete é o Golden State, né? Ele já saiu dali da... Foi para São Francisco. Foi para São Francisco. E... Bom, o Golden State devia ser de São Francisco que voltou. Não é de Oakland, que é uma cidade próxima. É uma cidade próxima, só que ele foi para... Ele voltou, ele era de lá, enfim, teve essa dinâmica. Eu não lembro agora exatamente quais que são os do beisebol e do futebol americano, mas que também estão com essa dificuldade. Porque os times é isso, é time de dono. Se ele quiser vender para alguém, ele vai vender e o time vai para fora. Só que você imagina, sei lá, o John Textor desiste de querer o Botafogo e o dono do Cruzeiro, né, o dono do supermercado BH, Pedro Lourenço, decide comprar e leva o Botafogo para Minas. Isso ia virar um escândalo. Então, é uma dinâmica que eles têm diferente, né? Porque, assim, ah, o time sai da cidade. Como é que fica os torcedores da cidade? Porque tem muito disso lá, dos torcedores da cidade serem muito ligados. É um bairrismo muito forte. Então, como é que fica? Mas o cara leva embora o time. Mas é. E aí, deixa de torcer. É. Assim, Las Vegas está sendo um... Um palco. Um palco muito grande de times indo para lá. Porque Las Vegas não tinha, por exemplo, um time de basquete, um time de futebol americano, se não me engano. De futebol americano tinha, de basquete não tinha. E está tendo uma movimentação para levar algum dos times que já estão ali entre os principais para levar para lá, para ter um time em Las Vegas, né? Por ser toda a questão... Não, do turismo. Do turismo. Que tem a pista de Fórmula 1 agora também. Então, tem toda essa dinâmica diferente lá. Mas você acha que a fonte de renda não é da bilheteria, né? Não. É propaganda, é muito forte a propaganda. A própria liga se desenvolve de uma maneira, né? Que faz o time crescer. E, claro, os donos, né? A gente tem, por exemplo, na MLS, né? Que é o futebol dos Estados Unidos, né? O soccer. Exatamente. Você teve agora a entrada do Inter Miami, que o dono é o Beckham, que leva a Messi, que leva a Soares, que leva esses jogadores, que ganham uma fortuna. Que leva a Matias Roas. Que leva a Matias Roas. E, por exemplo, o Messi, o salário do Messi, parte do salário do Messi são ações da Apple. Então, assim, mexe numa dinâmica econômica ali que é... O Ronaldo teve um time nos Estados Unidos, não teve? Ele teve na Espanha, é o Valladolid. Ele ainda tem, né? Ainda tem. Mas nos Estados Unidos, não. O Cruzeiro, ele tinha comprado uma parte do Cruzeiro, não tinha? Isso. E aí? Vendeu? Vendeu para o Pedrinho. Supermercado. Isso. Supermercado BH. Eu lembro até a gente brincava entre os Santistas, né? É assim, será que não sobrou mais moedas lá para ele comprar o Santos, não? Não, mas a maioria dos times estão precisando disso, né? Até... Você é a favor? Cara, eu acho que depende da forma como o time está. Mas você vê, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo, há três anos atrás, estava prestes a fechar, a abrir falência. Se não fosse a entrada do Texter... O Texter tem todos os problemas, todas as questões de falas dele, de ser um showman, né? Mas, de fato, se não fosse a entrada do Texter, o Botafogo tinha acabado. E isso não só, né? Você tem influenciadores... O próprio Cruzeiro. O próprio Cruzeiro. O Cruzeiro estava a ponto de cair. Só que é isso. Você tem SAFs e você tem SAFs. O Vasco, com a 777, estava se desfazendo, né? Porque é isso. A questão de você... O que estava? Continua a 777? Não. Teve uma votação lá e o... Porque, assim, você se tornar uma SAF é um... É um processo que é o clube vira um CNPJ. E aí, a partir disso, as empresas podem... Empresas ou donos podem se interessar em comprar o clube. Então, teve uma votação interna lá no Vasco que eles conseguiram retomar para os sócios o comando da SAF. Isso. Continua a SAF. Continua a SAF. Quem manda são os sócios agora. Mas ele continua as donas, então. Porque ele não recebeu de volta. Mas ele recebeu dinheiro de volta? Ele não cumpriu. Ele não cumpriu. Ele não cumpriu obrigações. Cancelaram o contrato. Porque essa 777 tem uma série de... Tá pra falir, né? Tá pra falir. Tem uma série de problemas ali. É, Betis? Não, eu não sei exatamente do que que é, mas... São americanos, né? São americanos. Eu sei que eles têm... Eles eram donos do Everton na Inglaterra. Eles foram comprados... Não, o Crystal Palace... Isso, o Crystal Palace é do Texter. Ele queria comprar o Everton, mas outro grupo econômico comprou. Eles eram donos, se não me engano, do Genoa também, da Itália. Mas todos esses com dificuldades, com problemas. Então, é isso. Você tem SAFs que podem ter, que vão ter. Então, hoje tá na mão do Vasco. Hoje tá na mão de volta do Vasco. E tá em tratativa. A Leila tá em tratativa, né? Comentário... Houve um comentário que o marido dela, né? O Lamáquia... Isso. Compraria o Vasco, mas foi desmentido, né? É, não teve muita coisa assim, até porque... A família toda dela é vascaína, né? A Leila, assim, o Jamarido é palmeirense. O Maris é palmeirense. É, e até também nessa discussão, né? Da Crefisa parar, de patrocinar o Palmeiras, porque aí a Leila poderia ter mais destaque, aí ir pro Vasco e tal. Tem essa dinâmica. Mas, por exemplo, né? Até falando do... Que acabei tendo mais contato com o Paulista no ano passado, né? Por conta do MECCC. É SAF, o Paulista. Então, é SAF, mas ainda não é dono. Não tem um dono. Tá tendo tratativas, inclusive ontem, teve um avanço do dono da XP, do ex-dono da XP, entrar como dono e investir no Paulista. O Paulista, aliás, não foi SAF. Quer dizer, não era usado esse termo, mas na época do Etch, Jundia e... Isso, eles eram clube-empresa. Eles eram num modelo semelhante ao que é o Bragantino atualmente, que é uma empresa dona do clube, né? Então, a empresa fazia a gestão do clube, mas não era exatamente esse modelo de SAF, de sociedade anônima, porque ainda era... Tem toda uma diferença ali entre ser um clube-empresa, porque aí é uma empresa, de fato, colocando o nome nela. Então, toma conta do clube. E no caso da SAF, é, você tem um dono, mas o clube continua sendo... O time de futebol continua sendo o time de futebol. Nesse caso do clube-empresa, a empresa toma conta das ações, toma conta do clube. Então, por exemplo, quando foi Etch, Jundia e I, era Parmalat, né? Antes disso, era... Lozano. Lozano Paulista, exatamente. Então, eram questões diferentes. E agora, o Paulista, né? Foi campeão agora da quinta divisão do Campeonato Paulista. Tá indo pra quarta, tá tentando se reestruturar. E agora, aparentemente, vai ter a entrada aí do ex-dono da XP pra, de fato, ter um aporte. Exato. Ter um aporte pra conseguir se reestruturar. Porque eu até fui no jogo do título. Cara, você tem um estádio que é bastante decente, assim, bastante bom. Você tem uma torcida, né? O envolto ali de Jundia e I, que quando o time tá bem, a cidade compra... Mas eu acho que esses times tradicionais, Botafogo, de Ribeirão Preto, Ituano, do Juninho Paulista, é do Juninho até hoje? Acho que é do Juninho. Então, acho que quando esse time, esses times antigos, eles têm torcida, não tem? Tem. Tem uma galera que dá vida ali, né? Exato. É, e aí, até, né, no... Eu conversei com muitos torcedores, na época do TCC, e falava que tinha... Como o time se perdeu, foi se perdendo a noção de pertencimento mesmo, de ser o Paulista de Jundiaí, né? Era sempre essa ligação, Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Foi se perdendo essa ligação mesmo, o Paulista é considerado o patrimônio material, da cidade e tudo, mas foi se perdendo essa ligação porque o time também não demonstrava, né? E aí, eram poucos os que se mantinham, de fato, ali como... É centenário o Paulista? É, é de 1909. Tem estádio de próprio? Tem. Já me senta... Ah, não é municipal, é do próprio Paulista. Não, é do próprio Paulista. Quase perdeu algumas vezes, nesses últimos anos aí, por dívida, por tentar entrar em leilão, só que era tamanha, assim, essa dificuldade, que o estádio entrava em leilão e não conseguia comprar dor. Porque tinha esse afastamento, né? Então... O Palmeiras banca hoje, o Palmeiras tem um patrocínio lá e, enfim, joga o... O feminino. O feminino joga lá, né? Boa parte dos jogos do feminino são lá. Então fizeram troca de gramado, né? Pra ficar mais próximo ao do Allianz e a da academia de futebol. Tem... Quando você vai lá, por exemplo, quando eu fui lá ano passado, foi até curioso, porque eu fui num dia que tava tendo o Taça das Favelas lá em... Lá em Jundiaí. E os aportes dentro do estádio, então aquela capa que vai pros vestiários, coisas nesse sentido, tava tudo de Palmeiras. E aí até o... O Ivan, que foi... Que é um dos entrevistados, que é o diretor de patrimônio lá. O Ivan que era goleiro do Palmeiras? Não, não. O Ivan, é... Ele é diretor de patrimônio lá do Paulista. Ele... Ele olhou, tipo... E falou, nossa, isso aqui não era pra estar assim. Não é jogo do Palmeiras. Porque tava com uma ligação muito forte do tipo, o Palmeiras tá mandando jogos aqui. E aí o Paulista... Eu lembro que no ano passado, o Paulista, né, jogou alguns jogos em campo municipal, de fato, assim, sendo que tinha o estádio. Por quê? Porque o estádio tava... Tava alugado. Tava alugado pro Palmeiras. Então acho que agora eles parecem estar com uma... Com uma... Um acordo melhor do tipo, até porque o Paulista vai ter um pouco mais de calendário, né, depois... Agora que foi campeão, vai pra quarta divisão. Então... E a Leila comprou o Barueri também, né? Também. Deve mandar alguma coisa no Barueri. É, o Barueri é mais o masculino mesmo. O feminino é... É no Jaime Sim. Só que eles conseguem fazer uma... Um acordo ali pra, de fato, conseguir... Até devem ter algumas jogadoras que até moram por ali, né? Sim. Pra ficar fazendo... Já devem ter até... É, é que como... É que os treinos são aqui, né? Ah, os treinos são aqui, não é tudo lá? É, não, não é... Não costuma ser... Pelo menos não que eu saiba, assim. Você vê isso prejudica o time de desempenho do Palmeiras, né? Porque você treina aqui, aí tem que viajar, mas ele joga ali, viaja... Ah, mas não daí é... Ah, mas... Mas mesmo assim tem... Tem um pouco de cansaço, né? Tem que acordar um pouco mais cedo, hein? Tem uma... Ah, mas quando você joga sempre no mesmo lugar, é bom. Não, sim, o ideal é se fosse jogar aqui. E acho que até faz uma torcidinha ali, uma... Uma galerinha que já costuma, né? É, e ali, né, por exemplo, nesses times do interior, né, assim como você tem nos times do Nordeste, essa questão, torcedores do Nordeste, essa questão dos dois times, né, de não ser um torcedor único. Torcer pro time da cidade e pro time grande do estado, por exemplo. Então lá é muito forte justamente essa ligação Paulista-Palmeiras. Porque tem também a ligação do Paulista com a comunidade italiana e tudo mais. Jundiaí tem essa ligação com a comunidade italiana. Então é curioso ver que, assim, tem essa torcida também, mas é legal, por exemplo, né, o Paulista tá desenvolvendo um sub-15, um sub-17 do feminino, ainda não tem o time principal, mas você vai desenvolvendo, você vai criando... Você vai criando essa comunidade em volta ali do clube pra não ficar, né, só no... Só dependente mesmo desse desempenho. Agora o Paulista parece estar se reestruturando, mas é... Foi durante muito tempo esse... Até o nome do livro é Descarrilhados, porque foi isso. Foi um descarrilhamento, assim. Você tava... Em 2006, eles ficaram a uma vitória... Eles empataram em número de pontos com a América de Natal, mas não conseguiram subir no número de vitórias. E a partir daí eles... Que é da livre. É, que é da livre, assim. Ganhou a Copa do Brasil em 2005. Ganhou a Copa do Brasil em 2005, joga a Libertadores em 2006, ganha do River Plate em 2006 aqui em Jundiaí. Não se classifica pra Série A por detalhe. E depois disso, você tem uma série de... Despenca. Despenca. Você tem... No teu levantamento, qual o jogador mais notório que saiu ali de... Então... No Atlético Mineiro. O River é de lá. O Vitor tem escolinha de futebol lá. Mas eu acho que... Talvez o que mais tem a... O lateral direito Vitor, do Cruzeiro? Não. O goleiro Vitor. Jogando no Atlético Mineiro. Jogando no Atlético Mineiro, é. Mas acho que o que mais fez, que até eu entrevistei, tive a honra de entrevistar, foi o Wagner Mancini. O Wagner Mancini começa a carreira como treinador, ele termina a carreira de jogador no Paulista e começa a carreira de treinador no Paulista. E ele é o campeão da... Ele é campeão da Copa... Da Copa do Brasil. Ele é o técnico ali do... Ah, é. Do Paulista. Ele que foi o... Ele substituiu o Zet em 2004. Ganhou do Flamengo, né? Ele ganhou do Fluminense. Afinal, é contra o Fluminense. Quem perde, tipo, o Flamengo... Quem ganhou do Flamengo é o Santo André. Santo André. Um ano antes. Exatamente. É, o Paulista enfrenta... É uma campanha assim. Ele enfrenta a Figueirense, Botafogo, Fluminense na final e Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro é o mais simbólico, assim. Porque tava... O Paulista, se não me engano, ganha de 2x1 aqui. E lá... O Cruzeiro abre 2x0 com, tipo... 10 minutos de jogo. O Fred, né? O atacante Fred, centroavante. Fazendo um partidaço. E aí eles conseguem empatar o jogo. Leva pra 2x2, assim. E aí é o grande jogo, assim. A maioria dos entrevistados coloca como o grande jogo, assim. Jogava o Márcio Mossoró também. Márcio Mossoró também. Era um time, assim, muito interessante mesmo. Só que é aquilo, né? Até consegue ter um aporte porque vai pra Libertadores, né? Ainda tava num rescaldo ali do investimento da Parmalat. Porque a Parmalat sai em 2004, se não me engano. É um pouco antes, na verdade. Não lembro exatamente quando que sai. Mas ainda tá naquele rescaldo, né? De, pô, o time começou a subir bem. Foi pra final de Paulista. Foi pra, né? Teve esse... Essa... Essas... Esse impacto, realmente, no cenário do campeonato do Paulista e tal. E aí vai pra Copa do Brasil. Consegue ter esse desempenho. Vai pra Libertadores. Tem esse desempenho. Nisso tá subindo nas divisões nacionais. Então sai da série... É campeão da série C em 2001. Vai pra série B. Quase sobe pra série A. Então ele tava num momento ali, né? E aí tem essa queda vertiginosa. E aí cai... Ele vai da série B pra série D pra nenhuma divisão. De 2007 pra 2010. Então ele tem... Quase sobe. Tem três rebaixamentos seguidos, né? E aí... Só que ainda tava no campeonato paulista. Aí a partir de... Em 2014, eles caem da série A1 sem ganhar um jogo. Foi, se não me engano, 12 derrotas e 3 empates. Alguma coisa assim. Naquela campanha de 2014. E aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aí nesse meio tempo você tem uns picos, né? Que é a... Copa São Paulo. Mas nunca investiu em escolinha, né? Então, tem as escolinhas lá. Mas... Não... Não tem tradição de formar. Não tem tradição de formar, né? Eu até ia te perguntar isso daí. Porque assim... O Santos, ele sempre teve a tradição de formar. Ele sempre ganhou dinheiro com isso. Formar jogador. E vender jogador. E o pior é que, na minha opinião, vende antes da hora. E tem... Que times que tão fazendo isso hoje? Porque o Santos meio que parou isso daí. E a molecada, que era boa, queria ir pro Santos. Sim. Porque sabia que de lá ia aparecer, né? É. Dos times grandes, assim, eu coloco o Palmeiras como... Palmeiras... Palmeiras e São Paulo, aqui em São Paulo, são os grandes... Nesse momento, os grandes times que conseguem desenvolver esses jogadores. Acho que até o Palmeiras conseguiu ultrapassar o São Paulo nesse trabalho que o São Paulo tinha de Cotia e coisas nesse sentido. O Palmeiras, atualmente, você tem, né? Você tem o Estevam, você tem o Hendrik, você tem o Liz Guilherme, mas você tem diversos outros jogadores da base. O Palmeiras vem ganhando títulos. Esse Vitor Reis. Vitor Reis, exato. Eu fico e penso, o que os caras veem? Todo mundo quer o Vitor Reis. Logo no, acho que, primeiro clássico, jogou de cabeça com o Corinthians. O cara tem 18 anos, é back central. Os caras querem, normalmente, centroavante. O que eles querem é um back central? Não, exato. E daí... E leilão, né? O Brasil sub-17, o Palmeiras agora. Ganhou agora. O São Paulo e o Palmeiras fizeram, durante um bom tempo, uma disputa para ver quem ia ganhar. Mas você tem, por exemplo, o Fluminense com o Xerém, o time do... O Cruzeiro que foi vice agora. O Cruzeiro que foi vice agora também. Por causa do Ronaldo. Porque eu acho que os caras veem e falam, olha, eu chegar a injetar dinheiro para comprar o cara com rótulo já, eu resolvo agora. Sim. Mas eu não resolvo a longo prazo, né? É. Então, o Ronaldo, ainda que não tenha dado um Cruzeiro como a torcida queria, ele fez a base. É. Que é o importante para o time. É o que importa para o time. Exato. Porque, eu não sei, eu até queria a tua opinião, né? Uma pergunta meio fora de contexto. Porque os times do interior sempre revelaram, né? Sempre se salvaram por conta de um jogador que explodiu, né? Então, você pega um Guarani que menina um careca. Ele vendia um jogador, ele surfava aí dois, três anos. Com uma vinda. Com o Emerson João, com o Alberto Carlos, né? É. O próprio... O Ituano, com o Juninho Paulista, agora com o Martinelli, né? Exato. Então, sempre tinha um que salvava. Mas aí veio a Lei Pelé, né? Você acha que... Foi uma coisa boa para o jogador? Ah, eu acho que... Para o jogador, com certeza foi. De ter essa questão. Até agora, por exemplo, está tendo uma discussão sobre o contrato do Jaha, né? Jogador francês. Jogou durante muito tempo Real Madrid e tal. Antes de você responder, no mundo todo existe uma coisa parecida com a Lei Pelé? Existe. Na verdade, a Lei Pelé, ela surge a partir da Lei Bosman, que foi um jogador que também... Eu lembro desse caso. Belga, né? É, o jogador belga que também fez essa questão. Ele queria fazer a transferência, o time não deixava, não autorizava e tal. Entra na Justiça, entra na FIFA e aí cria esse mecanismo. E aí a Lei Pelé, ela é criada meio que como um rescaldo da Lei Bosman. Atualmente, a gente está tendo uma discussão, né? Teve um julgamento agora, acho que no começo dessa semana ou no fim da semana passada, sobre o La Sanna de Arra, é um francês que jogou durante muito tempo Real Madrid, Chelsea, e ele teve um certo momento da carreira, em 2014, ele jogava no locomotivo em Moscou e não estava satisfeito, tal, e aí o clube diminuiu o salário dele, ele não concordou, e aí o time quis, entrou na FIFA, tal, para tentar rescindir o contrato. E aí a FIFA deu que o Diarrá precisava pagar uma multa, uma questão assim. E aí um outro time quis contratar o Diarrá, só que aí ele... O Olimpíacos, né? Não, eu não lembro quem que era, mas não era o Olimpíacos, era um time da Bulgária, assim, era alguma coisa nesse sentido. E ele falou, mas eu vou ter que arcar com esses, com os custos da multa? Entrou na FIFA, a FIFA falou, vai, você vai ter que arcar com os custos da multa. E aí o time falou, não, então não quero comprar. E aí o Diarrá entrou na Justiça Comum, e aí esse julgamento estava rolando até agora, porque ele ficou meio que impossibilitado de jogar. Até ele... Ficou no limbo. Ficou no limbo, exatamente. Mas ele tinha um contrato, ele recebia. Isso. Mas o cara baixou o salário dele. O cara baixou o salário dele por sem motivo. Mas o contrato dizia o quê? É isso que tem que ver. Exato. O contrato que ele assinou, com a mão dele. Isso, mas a Justiça Comum disse que essa foi uma ação que não poderia... Não era prevista. Não era... Que não poderia ter acontecido essa redução do salário pelos motivos que foram dados, né? Que era basicamente... Ah, ele não estava... Ele não estava rendendo. É, ele... Ele diminuiu o salário porque não estava rendendo, segundo o entendimento do time. Tá. Então assim, como que ele vai conseguir comprovar, assim... É subjetivo. É subjetivo. É subjetivo. Então... Então entrou essa questão de que os clubes não podem... Não tem esse direito de manter essa... De manter... De deixar o jogador no limbo, assim. Então vai... Ah, faz sentido, né? Então... Só que vai ter essa nova etapa de entender como essa... Esse julgamento vai surgir pra cima dos clubes atuais. porque você tem uma série de clubes que colocam o jogador ali pra treinar em separado, pra ficar ali até o contrato acabar. Não tem isso na televisão também? Tem. Também. Tem geladeira, né? Geladeira que chama. E as novelas? Não tem? E aí se entra na justiça comum. Mas a novela você não desaprende a atuar. O jogador... Mas a pessoa desvaloriza-se, né? Não, não, mas... O cara não aparece e desvaloriza. Desvaloriza, mas, por exemplo, se ele vai... Ele tá numa emissora, ele fica um ano sem aparecer, mas ele aparece na outra, ele sabe atuar. Agora, o jogador fica um ano sem treinar, acabou a carreira dele. É, e o ator pode trabalhar até... É. Acabou a carreira do cara. O jogador não, até os 30 e porra. Não, e o físico, a parte física. É, e o laço de arrasto. Acabou a carreira. Acabou a carreira. Não tem como ele voltar a jogar agora. Claro que, enfim... Porque isso daí arrastou? Ele tá desde 2014. Ele tem 40, né? É. 8, 40. Pode até voltar, mas tantos anos sem jogar. Sem jogar. Sem jogar, acabou a carreira. Bom, mas ele ganhou todo esse tempo. Ele vai pedir indenização pra empresa lá, né? Então, aí tem que ver como é que vai ser. Se não podia abaixar, ele vai conseguir. Mas é interessante, é interessante ver essa discussão que costuma ter. Já teve com a Lei Bosman, já teve agora com essa questão, que é a FIFA geralmente se coloca nesses julgamentos, né? Os julgamentos da FIFA se coloca numa legislação acima da legislação comum. Então, ela aceita julgamentos, aceita coisas que, passando pra justiça trabalhista comum, não seria legalizado. Então, esses dois julgamentos são interessantes. São dois contrapontos, né? Pra perceber como que a FIFA tá lidando com essas questões. O futuro é que a FIFA ela é internacional. Aí ela assina com jogador inglês. Ela assina com jogador inglês na França. Pois é. Não é que vale a inglês, a francesa ou uma... Porque acima disso tem uma legislação trabalhista. Então, ou assina com jogador brasileiro, que aqui as leis brasileiras O que vale é no país. É isso. E aí, é então, mas por exemplo, um jogador brasileiro que assinou com um clube francês que emprestou ele pro inglês. E aí? Mas é o país de trabalho, né? O país de trabalho. Não, mas se ele pertence ao clube inglês mas está trabalhando na França, e aí? Por exemplo, o Palmeiras vai vender o Estevão. Eu acho que não. Pro Chelsea, não. Já vendeu. É, já vendeu pro Chelsea. Aí se o Chelsea chega e resolve emprestá-lo pra Espanha. É, pra Espanha. O contrato ali é o que... Vai ter um contrato de trabalho com o Barcelona da Espanha. Aí vai valer ali o... Mesmo que seja o contrato de empréstimo Então a FIFA não poderia de jeito nenhum passar por cima disso. Exato. Tem uma legislação de transferências, né? Então, eu acho que a justiça se baseia nessa legislação de transferência. Só que tem algumas coisas... Mas quem faz essa legislação de transferência? É a FIFA? É a FIFA, mas é o regulamento, é o que assinou o governo. Mas ela não pode estar acima da lei do país. Mas eu acho que todo o país tem uma CBF, né? Sim. Todo o país tem uma confederação. E essa CBF, ela trabalha nas quatro linhas da legislação trabalhista do Brasil. Deve ser alinhado. Não pode estar fora dessa... Mas imagina, o Real Madrid tem o Vini Júnior, aí o Vini Júnior resolve não quero mais jogar no Real Madrid, quero voltar para o Flamengo. Mas tem uma multa recisória que há lá no contrato dele, que faz parte da legislação. Olha, aconteceu com esse U10 da seleção, como ele chama? O Rodrigo. Não, o que foi pego no... Ah, o Paquetá. O Paquetá. O Paquetá joga na Inglaterra, está respondendo um processo civil lá, né? De manipulação de resultado. De manipulação de resultado. E o Flamengo quer contratar ele porque aqui no Brasil ele não é condenado. Ele é condenado lá na Inglaterra. Não é uma situação parecida? Isso é importante que você está falando porque o que os ingleses querem é banido do futebol. Ah, sim, eles querem. E se ele for banido, ele não pode jogar no lugar nenhum. Pode ser que ele entre na justiça comum e aí pode rolar isso. Exatamente. E de repente a justiça libera. Se ele entrar na justiça do Brasil, o filho dele vai receber a indenização. Não, não. A gente vai liberar, não. Já sabe que é que libera. É, para ele jogar no Flamengo. Ainda mais pelo Flamengo. Ele fala, quero jogar futebol. Sério. Posso ser impedido de... Mas com o Ribele não foi uma situação parecida? Ele não ficou... O Salditas, né? O Salditas falou, você não vai jogar mais. Ele foi banido. Nunca mais jogou. Porque ele ia jogar no São Paulo, né? Por quê? Qual foi a justiça? Ah, um motivo... Vocês podem falar aqui. Ele brigou lá. Ele brigou com o Sheik, né? Com o Sheik. Mas por um motivo pessoal. Ah, entendi. E não esperaram a transferência. Exato. É, porque na época não tinha... Não, ele falou, não jogo mais. Pegou as coisas dele, pegou a família dele e veio para o Brasil. Falou, aqui eu não fico mais. E veio. Era fácil. Ah, se eu não ficar mais, então você não joga mais bola. E ele não jogou mais, né? Não jogou mais, que é o passe. Mas ele já estava em 20 carreiras. Não, foi em 78 isso daí. Eu acho que era mais... Foi na Copa do Mundo da Argentina. Ele foi vendido na Copa do Mundo da Argentina durante o jogo, durante a Copa do Mundo. E... Foi em 78 que ele foi vendido. Não, sim, mas quando ele quis voltar para o Brasil... Ah, ele jogou pouco. Ele já era anos 80. Ah, mas ele jogou pouco lá no... Não, ele não era velho, não. Acho que ele tinha uns 30 anos. Ele tinha na Copa de 70 uns 24, mais ou menos, a 22. Será? Não tinha tudo isso, não. 22. Uns 22. Porque ele surgiu no Coríntio de Meio a Meio, ele devia ter uns 30. Em 80, ele devia ter uns 30. É, mas... 32 da Copa de 72. 32? Pô, o cara com a bala dele... Então, e aí é isso, né? Da questão que você tinha perguntado. Dá para jogar no São Paulo. São Paulo adora pegar esses jogadores... É, o Cereza, né? Os Zizinho, os Leônidas. Exato. Mas, essa é a questão. Não, o Rivelli não pôde jogar, porque o passe ficou na mão dos... Levinha. Porque era um Paulo. Porque era o passe. Então, assim, se não tivesse essa questão da Lei Pelé, o jogador ia ficar preso até hoje, até hoje em dia. Então, a Lei Pelé não é exatamente do Pelé. Não, é porque ele... Ele era o ministro do esporte na época. Ministro do esporte, é. E aí deram o nome em homenagem a ele. Tá. Então, mas não é o texto... Não, não. Não, a gente pegou lá em produtor. É baseado, baseado na... Na legislação. É muito próximo ao que aquela lei... A Lei Bosna. Você fala a verdade, é verdade, né? Mudou. Fortaleceu muito os times europeus com essa lei, que aí montaram verdadeiras seleções, né? Antigamente... Mas é isso que eu queria falar. Enfraqueceu os times do interior, entendeu? Porque um Guarani, como eu falei, ele vendia um careca, ele tinha dinheiro pra dois, três anos, né? Ele se garantia. Enfraqueceu o Brasil também. Se você for pensar, o Brasil seria o interior do mundo, mais ou menos. É, mas era injusto. Dá pra comparar. Não, era injusto, eu acho. O cara tinha que jogar dez anos. Antigamente tinha que jogar dez anos. É que também mudou a questão, por exemplo, na Itália você tinha muito que era... O regulamento era... Só podia ter um, dois estrangeiros por time. Então, três, né? Três eram três. Até o Milan tinha os três holandeses ali, né? Só que com, enfim, essa internacionalização do futebol, eu acho que mais do que essa passe livre foi essa questão dos regulamentos de liberar os estrangeiros. Até atualmente, a União Europeia também, de não contar vaga, exato. O Brasil são quantos atualmente? Cinco? São nove. São nove. Ah, pode não. Atualmente podem nove. Parece o time todo. É. O Inter, se não me engano, há pouco tempo atrás, acho que no ano passado, chegou a entrar com nove titulares estrangeiros, um de cada país, assim. Isso é ruim para os países de Sul-Americano, né? Que não tem o mesmo poder. É ruim para o Brasil, né? Porque às vezes é bom para um time de nove sul-americanos, como aconteceu no Internacional. Eu penso assim, você coloca 20 clubes brasileiros jogando com 20 goleiros estrangeiros, por exemplo. Ah, mas acho... você não vai remelar o leio. Mas acho que é bom para o nosso público e ruim para o peruano, para o uruguaios. Para a seleção, não. O quê? Para a seleção, é péssimo. Ah, mas os nossos bons vão para a Europa, assim. É, mas acho que a questão da Libertadores ter virado tão majoritária de Brasil nesses últimos... Desde 2019, é disso. É desse movimento de... Os nossos bons estão indo para lá, só que a nossa moeda ainda é mais forte do que a moeda do resto da América do Sul. Então, com o dinheiro que os times ganham da venda dos bons para lá, eles pegam os bons da América do Sul. Então, você vê o De La Cruz indo para o Flamengo. Você vê o... Até o Alcaraz vindo da... Saindo da Europa, vindo para cá. Você tem, sei lá, que outros jogadores... Gustavo Gomes indo para o Palmeiras, né? Você tem o Atlético Mineiro com muitos jogadores. Um mecanismo de trazer... De trazer os caras bons de lá. Não em fim de carreira, trazer ainda... É, o Arrascaeta no Flamengo. O Arrascaeta, se fosse há um tempo atrás... Mas o Arrascaeta não chegou a ir para a Europa, foi? Não, estava no Cruzeiro. Não, mas do Cruzeiro ele foi para o Flamengo. Mas foi uma fortuna para o Flamengo. Foi uma fortuna. Sabe que não foi muito? Eu acho que foi 10 milhões para o Cruzeiro. Naquela época, talvez fosse muito. Talvez não fosse muito comum. É, mas eu acho que foi 10 milhões. O Cruzeiro perdeu... Interno, né? Interno. É. Hoje em dia... É o que hoje em dia virou... Porque quando ele tirou o Arrascaeta, foi quando o Flamengo... Na mesma temporada, ele tira o Arrascaeta e faz oferta para tirar o Felipe Melo do Palmeiras. E o Palmeiras não abriu mão do Felipe Melo. Não. Lembra daquela confusão? O Felipe Melo, o Cucu? O Cucu, né? O Felipe Melo soltou o jogo... Fazou um áudio dele que a gente falou é agora ou nunca a minha chance de ir para o Flamengo. E agora ele fala. Agora encerra no Fluminense, né? Possivelmente. Depois dessa entregada que ele deu. E aí... Já não está... Foi no jogo com... Foi contra o Batafogo. Ultimo lance do jogo. É, último jogo. Eu com o Palmeirense. Por que você fez um TCC sobre o Paulista de Jair? Você tem alguma relação com a... Então... Não. Não tem alguma relação. Basicamente, assim... A gente até chegou a comentar essa questão da manipulação de resultados. É um tema que me interessa já desde muito tempo. Eu tenho um dos meus primeiros livros, né? Eu gosto muito de ler. E um dos meus primeiros livros sobre futebol, assim... Mais desenvolvido é o Submundo do Futebol que é do Wilson Raji Perumal que é um apostador singapuriano que... Ele está preso e ele... Na época ele estava preso, né? Não sei hoje em dia. Mas ele conta para os jornalistas acho que são dois jornalistas italianos todas as coisas que ele fez. Tudo que ele... Ele dá um relato sobre... Então ele fala de apostas normalmente em campeonatos africanos, né? Tem um jogo. Eu não consegui encontrar qual que é o jogo. mas que é uma seleção... É um amistoso antes da Copa de 2010 de uma seleção africana contra o Brasil que a seleção africana tinha que perder tipo, por dois gols antes do primeiro tempo e isso aconteceu. E ele consegue fazer essa aposta. Então, enfim... Tem uma série de... Ele conta isso e acho que me interessou muito. E aí quando eu comecei a pensar o TCC, né? Eu já tinha feito para a empresa júnior lá da... da faculdade um texto sobre manipulação de resultados e tudo mais. E aí quando veio a parte do TCC eu pensei tá, eu quero fazer alguma coisa sobre manipulação de resultados sobre esse processo não sei o que ainda mas é o... a minha ideia, né? E daí... No começo enquanto eu estava ali pesquisando fevereiro, março sai a operação penalidade máxima, né? Que foi a... a operação que teve aí no fim do ano com jogos Série B, Série A e daí eu falei tá, é um tema que está em alta mas eu tenho receio do que que eu posso fazer porque qualquer coisa que eu possa falar vai... pode ficar datado tipo na semana seguinte ninguém vai entregar o texto pode ficar datado porque tendo essas atualizações como ficaria no caso, né? Até depois eu... eu percebi isso. E aí eu comecei a pensar tá, vou então procurar algum time que tenha passado por esse processo de queda é, que tenha passado pela manipulação de resultados e o que que decorreu disso né? E aí comecei a pesquisar e tal e em 2020 na volta da pandemia depois que o futebol ficou parado um tempo voltou ali no setembro de 2020 e aí começou na série A3 que é a terceira divisão aqui do campeonato paulista tiveram quatro três times que se envolveram numa questão de manipulação de resultados né? A DRAD, né? Que é a delegacia de delitos esportivos mostrou três times que eram o Batatais o Paulista e o Olímpia se não me engano Ah, o Paulista tava no meio O Paulista tava no meio e... e aí eu comecei a pesquisar e eu falei tá, o Paulista é um time que um time maior então vai ficar mais interessante de eu desenvolver e tudo comecei a pesquisar nisso que eu tava pesquisando sobre é... me veio a... a matéria né? falando ah, hoje no dia 22 de junho de 2023 né? que era no ano passado o... completa 18 anos que o Paulista foi campeão do... que o Paulista foi campeão da Copa do Brasil foi, pô interessante o time tá embaixo agora e tal e aí dois dias depois no dia 24 de junho de 2023 o Paulista cai pra quinta divisão e aí eu falei putz, tem essa história que eu preciso contar que é pô, de sair de um de um título de Copa do Brasil pra última divisão e aí e metido em falca e metido em falca e porque tem essa tem essa questão da manipulação de resultados que até hoje não é muito bem esclarecida tipo o julgamento depois puniu deu uma punição pro Paulista só que o Paulista já chegou já tinha cumprido então tipo deu a punição mas não não é muito bem explicado assim nem os torcedores nem o pessoal da diretoria que eu entrevistei entende exatamente ah, então você fez uma investigação você foi lá investigar então te receberam bem então o... acho que não tem duas pessoas dessa diretoria atual que uma delas é o Ivan que eu comentei é o Ivan Gotardo que é o diretor de patrimônio e o Lucas Rodrigues que é o vice é um dos vice-presidentes que eles fazem parte de um movimento que é o movimento de volta aos trilhos porque o Paulista tem essa ligação com a ferrovia com a ferrovia lá Santos Campinas né passa por Jundiaí é eles dois tem esse movimento do de volta aos trilhos que é um movimento popular pra fazer o Paulista retornar de fato e eles me receberam super bem você deu um exemplo pra eles lá? eu passei a versão digital ainda não consegui mas por exemplo agora no jogo que eu fui deles que subiu pra quinta divisão o Lucas me recebeu super bem lá tudo só que eu tentei entrar em contato com o presidente porque enfim o meu foco aqui foi ver a percepção dos torcedores sobre esse momento de queda então eu entrevistei oito torcedores mais o Wagner Mancini pra entender esse essa queda vertiginosa na visão deles né o que que isso significou mas como alguns dos torcedores falaram muito mal do presidente do presidente atual eu quis né dar espaço pra pra ver o outro lado só que assim entrei em contato liguei fiz mandei e-mail mandei e-mail através do meu orientador pra mostrar que tipo ó é um trabalho sério tudo não tive resposta então assim publicou de jeito que você não tem muito e escreveu no livro que foi tentado tem tem porque eu até tive um um professor meu que ele falou ó nesses casos o ideal é que você coloque no seu texto ó a gente tentou por e-mail ou por ligação não só não conseguimos contato mostra que de fato a gente tentou por inúmeras formas e no TCC mesmo você colocou no final os e-mails as coisas que você coloquei as mensagens é interessante você ter um documento exato você ter um documento porque de repente ele chega e fala ele tá mentindo exato não tô falando que ele vai falar isso lógico mas você teve sua vez pra se defender você não quis exato então eu tive essa preocupação mas então esse pessoal do movimento de volta aos trilhos me recebeu super bem mas né não tive esse contato com a outra parte da diretoria só que aí então o que que eu fiz eu peguei eu comecei a procurar em redes sociais em pessoas né ali na USP tem muita gente da região metropolitana aqui de São Paulo então tenho algumas alguns colegas de Jundiaí que me indicaram pessoas tudo pra conversar e de fato a minha a minha era muito mais uma conversa que uma entrevista tá democrático tentei ao máximo por exemplo ter pessoas mais novas pessoas mais velhas tem tentei ao máximo ter mulheres também eu acabei só conseguindo ter uma entrevistada mas tentei ao máximo conseguir isso pra ter esse essa visão plural de como é que é esse momento como é que foi todo essa esse processo e principalmente as ligações com a cidade porque essa questão de paulista de Jundiaí era uma coisa que me pegou que é tipo você não tem normalmente né claro você tem alguns times que você tem essa ligação né Botafogo de Ribeirão Preto mas acho que o paulista de Jundiaí era sempre muito forte de você falar paulista de Jundiaí é dos antigos ferroviária da Anaclara paulista de Jundiaí Botafogo de Ribeirão não tem 15 de Piracicaba 15 de Piracicaba 15 de Piracicaba mas aí tá no nome né então eu eu fui atrás disso então até no aqui no livro eu falo né eu tenho a eu tenho uma uma separação aqui que eu coloco é o primeiro capítulo é paulista de Jundiaí que é justamente pra explicar essa ligação de como é que foi criado qual o nome do time é paulista futebol clube paulista de Jundiaí não não é paulista de Jundiaí e daí então eu coloquei você quer ver uma coisa engraçada Juventus da Moca também não é Juventus de São Paulo Juventus da Moca Juventus da Moca Juventus da Moca a Moca é diferente a Moca devia ser uma uma cidade a parte de São Paulo é Juventus da Moca acho que é o único bairro que deu um tiro muito boa já vi muito jogo lá também mas aí então o gol mais bonito do Pelé o gol mais bonito do Pelé exatamente mas e aí eu o que eu tentei trazer então é essa ligação de pô o paulista tá muito ligado a Jundiaí mas como que se perdeu como é que essa ligação foi cada vez mais atrás além de só o resultado além de só essa questão foi uma questão de porque a decadência exato de dificuldade com com diretoria de de fato não ter a exposição na mídia por exemplo né nas filiais das emissoras de ter uma exposição tão grande lá porque eu já eu trabalhei um estágio vendo eu fazia release de desses jornais do interior pra ver ah quando tal marca é comentada quando não é tal então eu ficava vendo jornais do interior e quando chegava na parte eu via particularmente o jornal da filiada da Globo que é a IPTV se não me engano quando ia pra lá fazia matérias assim você quase não sabia como que o time tava você sabia de matérias sobre pessoas ao redor do clube ali mas você não tinha uma ligação de fato o prato paulista tem 16 na primeira 16 na segunda isso e aí a partir da terceira você tem um monte assim e depois vem a B a B que seria a quarta e quinta divisão é a B1 B2 não é atualmente tem a A4 que é a quarta e a B1 que é a quinta e o paulista tá na o paulista tava na B e subiu pra A4 foi campeão da B e subiu pra A4 depois da B1 não tem mais nada não tem mais nada é o limbo é o inferno exato exatamente mas você para pra pensar se 16 mas são 32 o paulista tinha que estar nos 32 era o lugar dele vamos combinar pela tradição era o lugar dele foi muito muita dificuldade mesmo assim que eles passaram muita questão mesmo de problema interno assim de não conseguir não teve política no meio também ali teve tanto política interna quanto política da cidade também de parar de investir no clube o pessoal investia não necessariamente um investimento financeiro mas de investir de fazer ó o clube pô o clube tá ganhando o clube tá se desenvolvendo vamos fazer parte dele chegou um ponto ali que mesmo por exemplo o paulista se tornou patrimônio imaterial de Jundiaí em 2014 se não me engano mas assim beleza se tornou patrimônio imaterial um documento e aí não teve essa conexão de fato então perdeu muito isso mas eu acho que quando o Tortorello entrou no São Caetano ele não entrou pela cidade ele entrou com uma pessoa física não foi? não sei dizer é porque eu acho que a prefeitura mesmo não sei se pode entrar com dinheiro Edu eu acho que não acho que não porque é uma coisa particular né não pode não não sei se pode porque o o São Caetano o São Caetano foi vice vice da Libertadores perdeu pro Vasco só Deus sabe como né que o Elimundo não podia jogar naquele jogo lá na verdade o Libertadores foi contra o Olimpia e aquele era João Avelange do brasileiro isso então não poderia ter foi duas vezes vice da Libertadores e acho que não era a prefeitura acho que era o Tortorelli né que bancava ali acho que era meio meio o nome dele mas ele tinha patrocínio da Consul tinha e mais o que diziam que da prefeitura dá uma ajuda agora aliás que time que era em São Caetano o São Caetano muito forte e tanto é que ganhou do Paulista em 2004 em 2004 tirou Palmeiras era o time que era treinado pelo Muricy tinha o Richarlison também que depois foi jogando São Paulo Mineiro exatamente o Richarlison jogou no Paulista jogou no São Caetano ah no São Caetano o Richarlison você sabe né ele passou no Palmeiras fez o teste passou no Palmeiras saiu do Palmeiras foi lá assinou com São Paulo que delícia ah mas isso não se faz vem no Palmeiras passou nos exames e tal ah tá bom então tudo certo tá tudo certo bacana parabéns ele saiu do Palmeiras foi no São Paulo assinou com São Paulo eu tô pensando que o Paulista você falou da relação da cidade o Paulista com o Jundiaí tanto é que você falou Paulista de Jundiaí aí quando eu teve a Liga Rio São Paulo em 2002 o Paulista participou com o nome de Et Jundiaí não usou Et Paulista Paulista Et era Et Jundiaí Jundiaí você acha que ali deu também um pelo que os entrevistados falaram deu uma deu uma separação assim muitos dos entrevistados até né porque eu pergunto pra eles justamente essa questão de pô vocês já passaram pro clube empresa como é que é agora passar por SAF e mudar o nome do time então assim você perde até quando era por exemplo Lousano Paulista você ainda tinha Lousano Paulista de Jundiaí igual Brasentino agora quando você perde o nome assim vira Et Jundiaí claro que todo mundo ali se falava por Paulista a gente é um Paulista e tal mas o e era contraditório até um dos entrevistados fala isso que é contraditório que é um dos momentos de maior sucesso do clube mas que você não tem essa identificação de fato com aquele é o meu clube aquele é o meu time não dá pra você falar o meu Paulista tá ganhando exato é um meu Et é estranho é estranho esses americanos quando muda de lugar o nome continua o nome por exemplo sei lá vou pegar um time aqui o Green Bay Packers que é o time de futebol americano ou por exemplo Chicago Bulls se for pra outro lugar muito provavelmente vai ser Chicago Bulls New York Bulls ah será vai mudar mas Chicago Bulls é muito famoso não pode mudar mudar o nome dessa coisa eu sei que o time do que o Michael Jordan é o dono que é o Washington Wizards ele não era de Washington era de outro e era o nome da outra cidade Wizards lá é muito comum você trocar assim mas Chicago Bulls não pode mudar não mas não perde torcida muda de cidade perde torcida perde torcida porque eles tem muito essa conexão com o bairrismo porque aqui você nasce de um time você vai morrer daquele time senão todo mundo vai te pegar no teu pé e lá não tem problema você trocar de time não tem problema é que eles lidam lá muito mais eu percebo pelo menos como um entretenimento do que de fato como essa questão da paixão do esporte assim então claro briga provavelmente não deve ter essas brigas de estádio de quebra-quebra não deve ter o que eles tem de paixão é com o universitário o universitário porque a universidade vai se manter ali sempre está lá então o universitário é a questão da paixão essa escolinha que a gente acabou de falar a escolinha lá é na faculdade então é já vem desde o high school no high school a faculdade pega o cara e dá a bolsa pra ele ele faz a faculdade porque ele é jogador porque ele é jogador então é a escolinha a escolinha do esporte é na faculdade é já vem do colégio já vem do colégio assim porque é isso né você tem os times do do que seria aqui o fundamental e tal aí você já tem um se tem alguém já se destacando no high school né ele já no que seria o ensino médio ele já também está numa escola melhor já consegue mas o que costuma ter as transferências né os caras irem do interior de Wisconsin pra pra Oklahoma pra ser o cara do time do do colégio do colégio né da faculdade é nesse momento de faculdade que aí ele já te dá a bolsa que aí por exemplo quando você tem o draft nas ligas né que é quando você tem o processo de escolha dos times profissionais com os jogadores que vão estrear é tal jogador da universidade de algum lugar da universidade de Nova York ele tem um ranking né assim o jogador ele tem uma pontuação e você tem que fazer uma pontuação média você não pode ultrapassar tem um negócio assim eu lembro eles escolhendo jogadores pra time profissional não podia escolher tal jogador porque a pontuação daquele time ia passar pra ficar uma ah sim eles costumam ter uma eles costumam minimamente tentar balancear tanto dessa forma de pontuação quanto por exemplo no draft é se você é o pior time você tem a primeira escolha do draft do ano seguinte de garimpar pra garimpar o craque o cara da faculdade a faculdade não ganha nada não tem o passe pra vender não não pelo menos não não conheço ela preparou todo o cara e o cara porque ela ganha no campeonato universitário então o cara o cara brilha eles são campeões universitários e já pagou o investimento o time vai lá e pega o cara bom sem pagar dinheiro eu lembro quando teve a escolha do Shaquiri o Nil que foi isso ele não podia ir pra um time pra um dos times porque a pontuação dele era muito alta e ele ia ultrapassar a pontuação ele foi pra um outro pra um outro time o cara sai porque ele se formou se formou ele não pode continuar disputando o campeonato universitário então por isso ele tá livre virou profissional virou profissional ou ele faz outra profissão é diferente das escolinhas daqui né que o Palmeiras falou do Palmeiras que investe uma bala porque o cara tem tudo é dentista fisioterapia escola e a gente tá falando de escolinha você sabe um time que sempre teve escolinha boa que a gente tá esquecendo o Vitória da Bahia até aquele goleiro do Corinthians que vocês falam o goleiro que vocês já tiveram o Dida era do Vitória ali foi apelado o Dida Vampeta Vampeta ela tá vendo o Exo o Hulk agora né é uma baita escola do Vitória é que ficou muito tempo perdido né foi pra série chegou aí pra série C e tudo mais então agora é que tá conseguindo se reestruturar é mas também e se Deus quiser esse ano ele vai continuar na série A repete comigo uma certa provocação pode continuar desde que o outro time da capital continue também que a gente prima pelo espetáculo né ah sim é mas de qualquer jeito pode ter um clássico na série B nunca se sabe nunca se sabe olha nem nos dois times mas Vitória trouxe muita gente boa mesmo você falou o Davi Luiz né Davi Luiz o Hulk também o Hulk é o que saiu de lá o Hulk é um time só com jogadores da base Dida ainda Luiz na zaga o Vampeta ele saiu de lá mas ele foi novo pra Europa não foi? foi porque eu não vi ele jogar não, não ele vai muito não ele foi pro Porto é muito comum hoje em dia o jogador sair sem jogar no profissional o próprio Davi Luiz vou jogar pouquinho e ir embora sabe que eu fiz outras coisas erradas né em Portugal todos pro Porto outras escolas erradas difícil difícil apesar eu fiz umas campanhas boas em Champions League todos os jogos que eu assisti foi parecendo com 200 o Porto ganhou três vezes acho que a Champions League não foi isso? é a mais recente foi em 2004 então ainda não torcia ou foram duas estou na dúvida se foram duas eu acho que em 2004 em 2004 em 2004 eu não jogava Figo ainda será que não? não, foi o Mourinho como treinador Mourinho, Carlos Alberto Deco o dia que chegava para o Mundial exatamente e antes em 80 eu acho que em 88 é é em década de 80 a gente estava no banco de reservas que estavam machucados o tio Joari que era do Santos em 2004 no 2004 o Figo já estava já estava no Barcelona já era do Real já era do Real já tinha feito a troca o Figo jogou nos dois deu uma se não me engano o Figo não era do Esporte? não era acho que o Figo era do Esporte porque ele sai do mesmo time o Fenômeno também jogou nos dois no Barcelona e no Real sim mas é que é difícil jogar nos dois o Figo ele sai direto tanto que tem a clássica os torcedores do Barcelona jogam uma cabeça de porco no primeiro é o clássico que teve jogam uma cabeça de porco nele dentro do campo tem um documentário sobre isso? tem tem um documentário do Figo eu acho que o Florentino Pérez que aliás é atual o presidente do Real Madrid tinha prometido na campanha que ia trazer o Figo exato mas sair do Barcelona é tipo sair do Palmeiras e do Corinthians exato mas já aconteceu o Viola foi de onde pra onde? mas ele foi pra Espanha primeiro não foi trocado quem veio direto o Neto veio direto do Palmeiras pro Corinthians mas é que aí o Palmeiras não queria não queria o Palmeiras trocou pelo acho que o Valber Ribamar Ribamar mas o Leão parece que dispensou eles tiveram uma uma desavença o Leão acho que o Neto acho que já era corinthiano é que o Figo seria a mesma coisa sei lá o Marcos ou o Rogério seria no áudio é o pai tá ido jogava muito o Figo jogava muito e Portugal tem um timão porque pegou a saída do Figo e o começo do Ronaldo que timão foi bem sério é ali em 2004 perto de Pagrecia perto de Pagrecia não escantei besta que tinha Figo Cristiano Ronaldo Rui Costa é era um time Deco era um time aliás o Rui Costa também tava o Rui Costa tava tava você fala do jogador que sai o próprio Deco jogou no Corinthians e foi pra lá foi bem cedo acho que o Deco se eu não me engano jogou duas partidas do profissional do Corinthians aliás o Deco esteve em campo na derrota da Copinha de 97 pro Paulista que na verdade era Lousano Paulista sim Lousano Paulista jogo no Carindé o Deco era jogador do Corinthians aí o Paulista foi campeão foi campeão e depois o Deco foi embora saiu do Corinthians e foi pro e aí se naturalizou o português isso que eu ia perguntar ele naturalizou o português jogou pela seleção né isso pela seleção agradecimento por tudo que Portugal fez a ele e também tem essa questão claro o Deco é um baita jogador mas era o de brasileiro é naquela época ele não ia ter espaço talvez ele não hoje ele pensou que não teria espaço e o Parreira na época não pensou nele mas ele teria espaço naquela seleção faltava um armador ali que era ele naquela de 2006 mas talvez não tivesse um bom empresário se a gente sabe talvez não tivesse alguém que às vezes rola isso né será na sua investigação você percebeu alguma coisa desse tipo ou você não chegou a ah não eu me foquei muito mesmo na questão de tipo dos torcedores de fato a percepção dos torcedores claro que você vai pesquisando tipo a questão de a transferência né até a questão de transferência do Vitor do do Hever mas nada muito aprofundado nesse sentido posso ver o livro? claro esse livro você é transformado o teu TCC num livro isso ou ele é disponível pra venda? não ele ainda não tá disponível pra venda é tá disponível no portal de livros da USP né então tem uma editora? então não foi tudo eu que fiz de agravação é tudo claro ainda tem muitos muita coisa que eu precisava arrumar eu quero fazer um pós-fácil por exemplo falando desse momento de subida né porque enfim de estar lá de ver a questão então foi foi muito legal fazer eu tive até na minha banca por exemplo o Celso Unzelte né o professor Celso Unzelte então foi foi muito bacana ele me deu várias dicas ainda que enfim essa é a versão que eu apresentei na banca né então tiveram outras coisas que eu ainda corrigi atualizações questões nesse sentido mas foi foi tudo muito muito legal de ser feito assim a capa foi foi uma colega minha que fez a Beatriz Sardinha é então tudo isso acho que foi foi legal pra de fato né eu já construí pra ser um livro reportagem né antes de fazer tem essa opção lá na USP no curso de jornalismo de você construir o seu TCC você não precisa por exemplo fazer um TCC teórico e transformar ele em um produto jornalístico você pode propor já ser um produto jornalístico já vai desde o início fazendo esse então desde o início eu já me foquei em fazer um livro reportagem claro que eu tive pouco tempo né eu comecei a fazer o livro reportagem fazer as entrevistas em julho do ano passado e eu terminei e eu imprimi em novembro né em novembro então assim isso tem quatro, cinco meses pra fazer esse produto como um todo claro que você já vem pesquisando de anos mas foi bom também pra perceber essa questão de escrita de desenvolver rápido de tentar pegar entrevista né pegar, decupar transcrever tudo isso então foi foi bem legal assim transcrição é um saco transcrição é muito chato eu sempre odiei é a parte que eu menos gosto assim e então foi bem bacana pra perceber essa essa relação mesmo de não é meu time mas pô você entra na relação do time então isso acaba sendo bem bacana tem uma citação aqui do Carlos Drummond de Andrade bem aventurados os que não tem paixão clubista pois não sofrem de janeiro a janeiro com apenas umas colherinhas de alegria a título de bálsamo ou nem isto essa foi foi muito forte até tem uma outra citação que eu coloco logo no começo que é do Eduardo Galeano escritor uruguaio né que enfim acho que é um dos meus escritores preferidos e que ele fala justamente sobre essa questão do o que que é torcer né o que que essa essa torcida né que enfim o torcedor na letra fria do do da da lei geral do esporte né que eu até coloco é né aquele que torce por tal 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 mas pô você tem essa questão dos sentimentos do do pô eu vou estar ali independente do que seja independente da dificuldade de tudo que que isso trouxe então acho que tem essa essa ligação né eu gosto de fazer tentar fazer essa ligação com o literário porque é uma coisa que que me interessa também muito então é essa esse jogo aí entre futebol e literário é legal até que você tá falando no cinema no aquele filme segredo seus olhos então tem uma parte de que eu vou falar aqui um vou dar spoiler não sei se você já vai ver esse filme né que o cara fala assim o cara pode fazer qualquer coisa mas trocar de time ele não vai trocar de time vamos lá atrás vamos lá mas foi o que eu falei agora aqui no Brasil não pode trocar de jeito nenhum tem o clássico também do boleiros filme boleiros que é o que é até o é o Lima é mas é o Lima Duarte como treinador do Palmeiras que aí ele fala ah você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians e tal então tem toda essa essa ligação muito forte assim do que que é esse filme é muito bom se paga pra assistir o jogo da quinta divisão? paga paga é claro a maioria dos jogos é valor simbólico assim 10 reais afinal que acaba sendo um pouquinho mais caro é depende depende do jogo mesmo assim eu fui num um quilo de alimento é às vezes às vezes eu fui num no jogo do nacional eu não lembro contra quem que era isso ano passado nacional aqui de da Barra Funda né eu não lembro contra quem que era mas foi 5 reais assim a entrada o nacional ainda existe? existe existe não foi tomado aquele terreno lá dele? não, não mas o nacional ainda existe mas uma parte do terreno foi tomada pra fazer os prédios lá? era outro terreno sim ali era o terreno da telefônica né construíram 30 torres lá 20 torres que construíram mas ali do lado ainda tem o nacional que fica em frente o Palmeiras que fica do lado do São Paulo eu falei mas tem um campinho bom lá e eles tem ali em frente ao 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 Nicolau Alayon que é o estádio do nacional tem uma quadra de society também então eu acho que eles tem alguma parceria ali nesse sentido porque é bem em frente assim é o Nicolau Alayon aí é o essas quadras de society até uma parceria com o PSG se não me engano e aí do outro lado da rua é o C3 então eu tinha um uma pessoa conhecida que arrendava a locação desse ele ele arrendava o espaço e locava é então alguma questão nesse sentido mas é bem gostoso ali o Nicolau Alayon também já fiz trabalho acho que no começo do ano o Palmeiras fez um amistoso contra o Nacional antes de começar aqueles atravessam a rua só jogo treino jogo treino que chama foi contra o Nacional é bem legal lá tem o geralmente jogo de copinha assim se acabar aproveitando agora por exemplo vai ter a copinha feminina e vai ter jogo no Parque Serete lá na Zona Leste assim tipo um estádio completamente diferente na copinha masculina normalmente você tem jogo no Ibrachina por exemplo que é ali na Moca exato óbvio jogos na Javari também então é legal pegar esses jogos de copinha pra justamente conhecer eu tenho um amigo em específico que ele é fanático assim por ver jogos então assim ele tá em jogos de copinha assim ele vai um monte assim por dia assim ele quando eu era criança meu pai me levava pra ver jogo da copinha janeiro e tal e aí fui no estádio do nacional me lembro disso no estádio no CT do São Paulo eu joguei eu joguei no estádio nacional porque o DEF o campeonato dente de leite era no nacional a copa dente de leite pelo DEF era no nosso campeonacional o DEF é do Ibirapuera é porque chamava DEF né departamento estadual não sei alguma coisa de futebol mas a série é do Ibirapuera acho que é eu jogava pelo DEF quando eu jogava no vôlei então e tinha copa dente de leite já ouviu não falar copa dente de leite eu jogava joguei pelo clube TT rapaz olha falei que você enfrentou o Muricy não foi isso? eu enfrentei o Muricy e o Colonese eu joguei o Muricy acho que era número 8 parece viu o Colonese era o centro era o bom do time chamava Colonese eu era o lateral direito não sei se o Muricy era ponta esquerda viu ele era cabeludinho eu também era cabeludinho todo mundo já foi e aí foi engraçado a gente tava 0x0 a gente era o grande azarão 0x0 rapaz faltava 8 minutos faltava 0x0 foi 5x0 pro São Paulo você acredita? eles eram 5 gols em 8 minutos coisa assim e o nosso goleiro ganhou a bicicleta o melhor do jogo ganhou a bicicleta caramba e o nosso goleiro 5 gols você ganhou a bicicleta você vê como ele jogou pra ver que ele também jogou exato mas o TT nunca teve nunca teve nada de futebol acho que a primeira vez que o TT teve alguma coisa o negócio do TT era tênis né o Maíster Bueno era do TT tinha até uma estátua era tênis era remo 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 era forte e fazia no TT meu pai fez sim meu pai remou no TT é era remo, espéria, coríntias todos esses loucura todos esses tinham remo eu mesmo cheguei a remar eu fiz remo no coríntias te falei já é verdade é é pra quem tá de fora o rio TT hoje é um esgoto a céu aberto por isso que a gente tá falando que tinha remo algum dia vai voltar foi até os anos o que? 60 que podia eu não sei porque assim que eu lembro do TT já era escoto eu treinei remo no TT então assim tinha o o rio TT o coríntias ia até o TT aquela pista até o TT o espéria então aquela pista expressa ela ia ela não tinha a marginal passava em frente o coríntias aquilo era o coríntias então ali é onde era tudo coríntias era tudo coríntias o coríntias ia até e tinha uns braços no rio TT eu treinava remo nesses braços assim os braços foram construídos pra justamente fazer o treino do remo você vê foto antiga do clube TT tem um cercado dentro do TT que o pessoal mandava lá mas se aquela na ponte das bandeiras que tem aquela aqui não é pra era pra remo não era pra pro juiz pra ver a competição acho que era porque eu acredito que era isso eu já ouvi isso daí você já viu aquela torre que tem a ponte das bandeiras o juiz ficava indo na competição mas ali tinha a Atlética São Paulo que era do remo o Espera era do remo o Corinthians tinha remo o TT era forte do Corinthians forte eu tinha um amigo meu que fazia ele era corintiano ele fazia remo lá e eu ia rapaz tinha coisa assim cor da manhã pra ir não é muito difícil acho que tinha uns 13, 14 anos 15 anos sei lá tinha que pular corda eu não sei pular corda eu fiz boxe parei o boxe por causa que eu não sabia pular corda a frustração eu aumento a frustração eu fiz remo parei o remo porque eu não sabia pular corda é porque todo mundo fazia tem que pular corda fica aí acho que só na hora de saber pular corda pega um professor de pular corda mas eu fiz remo ali Lucas você falou pra mim porque assim eu tô tentando trazer o Lucas já há um tempo né e na época você tava na cobertura das Olimpíadas e Paralimpíadas isso como foi essa cobertura no jornal então a gente teve um foco né ali como eu comentei o jornal ele não tem o Nexo ele não tem tanta tanta ligação assim com com esportes assim é mais difícil de ter tanto pelo público leitor quanto até pelo pela forma né porque o Nexo normalmente são textos um pouco mais político é político aliás tem uma parceria com o New York Times tem tem uma parceria com o New York Times então é mais essa pegada só que desde o ano passado né eu tinha um colega meu que também estava lá mas aí ele saiu uns dois meses atrás mas quando eu entrei né eu falei tipo ó eu entrei pra parte até mais textos ambientais e coisas nesse sentido mas eu sempre deixei claro que tipo meu interesse era esporte e aí quando chegou a Copa do Mundo Feminina no ano passado eu propunha tipo ah tem isso aqui isso aqui é legal né falar sobre sei lá o torneio precursor né da Copa do Mundo Feminina na época e tal e aí até eu lembro que o editor-chefe falou assim nossa a nossa cobertura de de Copa do Mundo Feminina foi maior do que a da Copa do Mundo de 22 né e aí era tipo nossa mas eu fiz tão pouco assim não desenvolvi tanto e aí eu conversei com esse meu colega ele falou não de fato a gente não não tinha esse foco né e daí chegou nas Olimpíadas eu fiquei né eu já tava contratado como pra parte de cultura mas sempre fazendo coisa de esporte e tal e aí chegou nas Olimpíadas e a gente sabia que claro precisava ter alguma coisa mais forte né porque enfim pelo tamanho do evento por toda essa questão então eu mas pegando essa mesmo essa pegada do Nexo então por exemplo eu fiz um texto sobre a despoluição do Rio Sena né do até pegando esse digante pegando essa questão de beleza a gente teve isso nas Olimpíadas mas de fato vai virar como é que vai acontecer ou coisas mais internas né eu tive que analisar um texto que eu fiz no ano passado sobre sobre esse momento da ginástica então como é que esse momento da ginástica tá acontecendo fiz um trabalho de pesquisa pra de pesquisa de dados pra quantas medalhas vão ser distribuídas então aí você faz essa parte de pesquisa de dados e passa pro pessoal de gráficos e aí fizeram um gráfico tudo bonitinho então o que eu tentava fazer era o que que tava acontecendo o que que tava sendo feito e aí desenvolver um tema mais amplo um tema mais geral pra não ficar muito nichado nessa questão de sei lá ah tal atleta ganhou tal medalha ou coisa nesse sentido então quando você conseguia ampliar pegar um uma questão mais social uma questão mais econômica coisa nesse sentido era onde eu tentava entrar com essas pautas de de esporte assim claro que tem coisas de esporte que dá pra eu fiz uma pauta recentemente sobre o aumento de jogadores europeus aqui nos campeonatos brasileiros principalmente com a vinda do do Memphis DPA mas normalmente é essa pegada de ver o que que tá acontecendo no esporte e tentar ampliar pra outras áreas da sociedade pra fazer essa ligação que aí são são pautas que realmente rendem assim bastante visualização bastante acesso assim do público leitor é digital é digital revista digital é um jornal digital é tem a parte livre mas a maioria dos dessas reportagens maiores e coisas nesse sentido é por assinatura mesmo tem o paywall tem o paywall tem o paywall nessa parte mas por exemplo essa parte de jornalismo ambiental essa parte é livre de paywall as notícias quentes né de aconteceu tal coisa tal é tudo livre de paywall mas essas reportagens mais desenvolvidas mais longas aí é com com assinatura dependente de assinatura paywall é assinatura isso é eu fiquei meio sim o paywall é sabe aqueles blocos que costumam aparecer que bloqueia você conseguir ler esse é o chamado paywall o wall tem isso tem o jornal globo é a maior parte atualmente dos jornais digitais tem que tem dependem disso pra conseguir sobreviver porque porque aí você tem que pagar é porque não tem mais quase não tem mais as assinaturas de papel tem alguns que não não tem nada disso né é então mas aí são não vou citar quase porque é concorrente é mas são os grandes assim ou são os grandes ou que eles fazem uso de ou de doação ou de um tipo de propaganda é o terra não tem isso então mas por exemplo o terra ele faz esse uso de um tipo de propaganda que enfim ele tem propagandas que não tem nada a ver com o conteúdo e aí até tipo pode ser uma uma dificuldade com o público leitor assim de se conectar de coisas nesse sentido de ter propagandas meio completamente aleatórias assim então é são esses modelos que costuma ser ou você usa o paywall ou claro se você é um um grande assim que não precisa disso aí você deixa tudo livre né o caso por exemplo do G1 por exemplo que é tudo livre eu não ia falar não mas a gente sabe G1 é tudo livre porque pô tem toda uma estrutura por trás mas o wall também tem uma puta estrutura por trás e não era não tinha paywall tem pra cá é normalmente é com colunista que é matéria de colunista que normalmente tem o paywall que aí é justamente pra pagar o colunista pra pagar o colunista exato e aí você paga pra ver aquela matéria ou você paga mensal você paga mensal ah o wall eu não sei no Nexo é mensal é mensal ou anual enfim tem planos lá e é um aplicativo é site site Nexo Jornal ah não é móvel não a gente até tá desenvolvendo tá em vias de tentar desenvolver só que como é uma redação pequena então ainda tem essa essa dificuldade né claro que jogaria pra um setor de tecnologia mas a gente tá tentando se acertar ali de novo ali no na redação pra depois passar por esses por esses pensamentos aí de criar um aplicativo de fato mas você lá é um PJ funcionário alguma coisa assim ou você faz parte do jornal eu furi lá não eu sou como PJ atualmente é um cenário do jornalismo a maior parte do jornalismo é PJ assim são poucos os com CLT que nem veterinário exato tudo PJ é tudo PJ é difícil de atualmente assim é o certo né porque você contrata pra alguma coisa depois não adianta se você vai ter um CLT o custo vai ficar lá em cima né e aí você vai ficar amarrado aquilo você não vai poder fazer outra coisa é amarrado aquilo né é por exemplo nem aqui a gente tem nem sei quantos professores agora né mas entre alguma coisa entre 50 e 100 professores e só que eles trabalham aqui trabalham em outro lugar tem outras atividades aí ele dá aula uma vez por semana como é que você vai é quatro vezes por ano é então como é que você vai contratar a CLT né impossível o jornalista ele consegue também trabalhar em outros então como mesmo você tá numa web rádio é web rádio aí você pode também de repente trabalhar na TV exato sim é eu acho o melhor de cenário você fica livre você tá livre você é dono de você né é tem ônus e bônus né de questão de até de uma segurança ou não de ter um trabalho mas de fato você tem essa essa mobilidade essa facilidade maior de mobilidade né nesse formato e na parte cultural você também vai tipo lá uma peça tá estreando tudo é um pouco de tudo assim é pro mesmo jornal pro mesmo jornal pro Nexo né é que eu sou contratado mesmo como nessa parte cultural é que como a gente é uma redação pequena então acaba fazendo um pouco de tudo né mas eu costumo ficar assim é normalmente de quinta-feira né que é na quarta-feira né que é com os lançamentos de cinema são na quinta então normalmente vai sair alguma coisa relacionada ao lançamento de quinta-feira de cinema você vai na cabine também não a gente a gente até tem alguns convites de vez em quando rola alguma coisa mas normalmente é alguma coisa do tipo é ah um que nem ontem ontem eu fiz uma matéria sobre um documentário que vai sair que tá estreando hoje chama Termo de Elétrico que é o sobre o o pioneiro em física experimental no Brasil que o documentário é feito pela neta dele então enfim e aí você explica o que é o documentário o que é isso mas às vezes você tem um panorama maior por exemplo na segunda-feira eu fiz sobre o por que que a Arábia Saudita tá investindo no cenário de videogame então tem todo um né e aí você amplia a discussão né em vez de ser uma coisa focada no lançamento em um lançamento ou alguma coisa do tipo por que que eles estão é pelo mesmo motivo por exemplo do do futebol é uma tentativa de limpar a imagem dos direitos humanos que são feridos lá com esses com essa indústria né então a indústria do futebol a indústria do entretenimento então eles pegam esse cenário de videogames eles estão desenvolvendo a indústria estão investindo em em empresas de fora tipo a Nintendo mesmo é o investidor estrangeiro o maior investidor estrangeiro é da Nintendo atualmente é o governo da Arábia Saudita o fundo soberano então tem essa ele ainda investe essa relação tem o investe a McLaren eles tinham comprado aí venderam o que aconteceu é eles não são donos da McLaren mas eles investem né tem o o se não me engano o presidente da FIA é do Catar não é isso? ah é do Catar isso mas tem por exemplo a pista lá e tem que enfim virou a a pista final né da temporada que antes que é mais cara que pra ter todo o destaque é pra ter o destaque exatamente agora tem a Arábia Saudita a Budá a Emiratá tem uma coisa muito muito naquela região ali agora eu deixo de fazer uma pergunta é como é que tá a cultura brasileira? olha um resumo assim é então tá tendo acho que um momento de reestruturação particularmente né a gente tem agora voltou né até esse trabalho com o Ministério da Cultura com desenvolver de fato então acho que tá um momento de reestruturação você tem muitos filmes bons impactantes vai sair agora por exemplo o Ainda Estou Aqui agora é 9 de novembro se não me engano então é a história do pai do Marcelo do pai do Marcelo Rubens Paiva que é a história do enfim do sumiço do pai dele que era um deputado federal e conta principalmente a história da mãe dele da esposa da Eunice da Eunice da Eunice Paiva que basicamente esse processo de de como é que ela se lidou com isso passou a militar com causas não só com essa causa de querer achar encontrar o marido poder enterrar o marido mas também causa indígena enfim é uma mulher que teve todo um trabalho foi feito um livro o Marcelo Rubens Paiva que enfim é um bait escritor Feliz Ano Velho Feliz Ano Velho exatamente mas o livro que gerou o filme não é esse não é o Ainda Estou Aqui Ainda Estou Aqui e é que ele fez o Feliz Ano Velho contando o acidente dele isso exatamente e daí enfim esse filme ele foi super aclamado no Festival de Veneza e assim é com por exemplo a Eunice é a Fernanda Torres quem faz e aí na fase final da vida é a Fernanda Montenegro ah então foi esse que eu vi uma reportagem sobre essas duas fazendo a mesma pessoa exato é o Celton Mello é o Rubens Paiva e tá sendo muito cotado pra estar é no no Oscar de melhor filme estrangeiro é com chances de com chances bem claras assim de de ganhar tem chance não só de filme estrangeiro a Fernanda Montenegro a Fernanda Torres tá cotada pra melhor atriz é e assim com chances talvez não de ganhar mas de estar ali né de volta é roteiro adaptado as chances o Brasil provavelmente o Ainda Estou Aqui talvez tenha mais chances em roteiro adaptado do que em melhor filme estrangeiro porque o roteiro ganhou inclusive o prêmio no Festival de Veneza é então eu acho que tá nesse momento de de fato voltar a ter uma produção constante né pensando em em cinema em em música em em música a gente tem grandes artistas né tendo esse começando a ter um espaço grande né é claro que enfim depende do do tipo de música que você vai gostar e do tipo que você não vai gostar hoje por coincidência hoje eu tava conversando com um cliente e a gente tava falando justamente dessa parte de música que não tem mais rock brasileiro não acabou a última leva é dos anos 80 é ainda teve ali começo dos anos 2000 você tem ali por exemplo o pessoal de Brasília né é o pessoal o de Brasília foi muito forte ali na década de 80 de 80 e principalmente também porque teve mas quem que é dos anos 2000 dos anos 2000 por exemplo você tem CPM 22 você tem claro você tem banda de um estilo diferente então você vai jogar no Fresno no Viscan que é final dos anos 90 começando os anos 2000 mas tudo de antes né tudo de antes é que nem se falou CPM 22 isso CPM 22 é meio desconhecido é assim não é que nem era por exemplo um Legião Urbana um Capital Inicial é é que eu acho que também vai mudando também o estilo o próprio estilo né não faz falta os esses bais o que que é o festival não faz falta ah faz não faz falta é acho que é uma é uma diferença eu acho que hoje a gente tem também outro como a gente tem muitos artistas de outros gêneros conseguindo se entrar nesse nesse mainstream né nesse meio nesse grande nesse grande palco assim digamos assim então talvez tenha dispersado um pouco claro que foi muito pro sertanejo também mas internacional tem então exato é por exemplo você vê o Arctic Monkey eu outro dia escutei eu adorei o Arctic Monkey mas rock então mas é um rock diferente assim eu acho que essa é a não mas me lembrou o rock que eu escutava quando eu era quando eu era criança tipo lembrou de Purple tem um uma mistura de Purple com Super Tramp me lembrou isso então eu falei ó mas eu acho que por exemplo até essa era uma discussão por exemplo do último Rock in Rio da presença de bandas de rock no Rock in Rio foi uma data só que foi uma data e meia digamos assim que teve de fato bandas de rock é mas porque também você tem um uma falta desse movimento assim de fora assim você vê muitas bandas internacional internacional você vê muitas bandas por exemplo o Oasis que vai voltar agora pô teve toda uma movimentação eu acho que você não tem hoje até mesmo as bandas antigas por exemplo o Guns N' Roses que ainda estão em atividade eles perderam essa mais ou menos em atividade mais ou menos tá muito ruim então e outros gêneros passaram né principalmente acho que a questão o pop passou a ter um lugar muito forte na cultura mundial assim você tem essa questão das as chamadas divas pop ontem eu tava no show do Bruno Mars por exemplo e era você foi atrapalho não eu fui por por conta própria com certeza você trabalhou eu tenho certeza você fica de olho exato mas assim pô você tinha tinha muita gente eu acho que foi o show que é um com o maior público e eu sou um cara que voa em show de rock assim tipo eu já fui em Foo Fighters Ted Hot Green Day e tal no show do Paul McCartney enfim mas tem a semana que vem tem a semana que vem exatamente com certeza você vai que você vai eu vou eu vou exato você quer encontrar o Claudio vai no show do Paul McCartney que também tá toda hora aqui também né o Paul McCartney então então eu acho que tem essa essa diferença que eu acho que e vai saber se é o último exato os Titãs os Titãs os Titãs foi o último mas já não trocaram o Paul McCartney não trocaram de novo e os Titãs foi eles se despediram ou não é mais o último é então já teve foi esse último o Titãs foi tipo foi o último do da semana né antes da despedida foi o último do grande do grande é do grande encontro de todos os 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 artistas né o Titãs tá passando com os três principalmente com o trio né com eu não lembro quem do trio que tá exatamente mas por exemplo eu particularmente eu tive uma experiência muito engraçada nessa questão de último show de despedida que foi com o Skank porque eu fui é em dois mil e dois um dois mil e dezoito em dois mil e vinte e dois que falava que era o turnê de encerramento aí fui em dois mil e vinte e dois tal pô muito legal nem era tão chegado hoje por causa desse show eu comecei a escutar muito Skank virou praticamente minha banda preferida aí eu falei pô aí em dois mil e vinte e três teve os últimos shows o último do último o último do último e aí eu fui de novo e aí depois já fui em dois do Samuel Rosa agora que tá em carreira solo também tá pegando que daqui a pouco ele junta que daqui a pouco fazer o último show ah ele tá solo ele tá solo agora é só ele tá tá rolando assim já lançou álbum novo assim bem mas é engraçado tinha muito as existia assim uma figura do 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 roqueiro né aí você pega o do Legião Urbana como ele chama é Natursos não tem cara de roqueiro não tem não o Skank no Samuel não tem cara de roqueiro não tem então assim tinha uma figura né o o Axel o o o tem figura né você é roqueiro agora você pega o não tem né o Samuel não tem cara de roqueiro não tem não é mudou mudou bem e o Renato Russo também não né não tinha não tinha jeito nenhum é e era bom era melhor era melhor sabe que eu hoje é engraçado que hoje eu tive uma conversa de uma hora com o cliente sobre isso né e é uma coisa que eu falei pra ele também eu achava os músicos muito bons as músicas boas ele cantava muito muito mas eu não gostava das letras era muito depressivo eu não conseguia escutar mas a primeira fase eu acho que não no começo no começo não mas acho que era já mais mas eu acho que em termos de construção artística eu acho que é o melhor é o melhor eu particularmente vou um pouco da opinião do Sidney mas é depressivo é eu tenho um problema mais do que com letra e tal porque enfim eu escuto muito mas com o com a amorosidade de de alguma das principais de ser sempre no mesmo no mesmo tom de ser sempre muita sequência mas eu sei mas aquela fase da vida dele é exato isso não e eu sei que eu sou muito julgado por conta dessa opinião mas naquela época tinha uma turminha boa né tinha o Cazuz o Cazuz era bom pra caramba o documentário Rock Brasília não vi de Brasília o Capitão Iniciar era de Brasília o Capitão Iniciar era de Brasília também o Paragama foi de Brasília não veio acho que é Carioca hein é do Rio é do Rio eu acho que é Engenheiros do Havaí é Sul é Sul é do Havaí mas acho que é Gaúcho é Gaúcho e na década de 80 teve também um um grande a explosão assim das bandas de rock foi muito por causa de uma rádio que é a Rádio Fluminense que enfim lá do Rio de Janeiro que era Maldita é a Maldita exatamente que era tipo uma era quase uma rádio pirata assim só que não era era de fato um domínio lá uma onda sonora mas que eles foram os primeiros a de fato colocarem música de rock então muitos dos que saíram né o o Legião o Capitão Inicial tudo saiu a partir porque eles tocaram na Rádio Fluminense sabe quem dava muita oportunidade pra Amador o Faustão o Faustão no Perdidos da Noite era fantástico esse programa antes e uns caras que você nunca ouviu falar os caras chegavam lá cantavam dar o recado tudo muito Amador eu contei que eu fui no teatro falhava o eu fui no teatro eu assisti o Perdidos da Noite na gravação fui fui no teatro e o microfone que falhava era uma zona era aquele era Ari Toledo não é é onde Ari Toledo fazia show qual que era o nome do teatro era no Bixiga é no Bixiga era mas dava muita oportunidade pra Amador não vou lembrar o nome ó eu tô olhando aqui o Paralamas é de Seropédica do Rio do Rio Seropédica é onde a faculdade rural eu jurava eu jurava que era de Brasília Brasília é Legião Capital Inicial não tô me lembrando mas acho que tinha mais uma terceira também acho que tem mais uma terceira é que é de São Paulo Titãs Camisa de Vênus De Onde Quero não o Engenho do Havaí de lá do do Rio Grande do Sul é Inimigos do Rei Camisa de Vênus Nenhum de Nós não Nenhum de Nós nossa lançaram um monte de banda é de nós acho que é Gaúcho não é não não me lembro mas tem esse rock Brasília que eu via muito tempo no cinema e aí conta a história mas eram os festivais os festivais revelavam muita gente tinha mesmo é Lucas faz o teu jabá aí bom vamos lá né é bom primeiro agradecer vocês pelo pelo convite foi muito legal que bom que que rolou não vai terminando senão o pessoal desliga faz o jabá faz o jabá certeza depois eu já tenho uma coisa pra falar bom então eu tô enfim eu faço trabalho no no Nexo Jornal né jornal digital aí falando de cultura um pouco de esporte um pouco de tecnologia um pouco de tudo é praticamente todo dia saindo texto meu lá no lá no Nexo é trabalho na web rádio dimensão esportiva que é a gente tem no YouTube tem no YouTube a gente chegou a seis mil inscritos é tem nas redes sociais tudo é só procurar e a gente faz transmissão de muita coisa de muitos eventos muitos eventos esportivos é eu fico focado um pouco mais no futebol seja internacional seja nacional seja feminino é mas tamo aí é fazendo toda semana aí pelo menos um uma uma apariçãozinha aí na na tela é e nas redes sociais arroba lucasacari é Twitter Instagram Tik Tok tem cheguei a fazer uma uma brincadeirinha no Tik Tok aí no no começo do ano misturando justamente música e esporte é quem sabe um dia volta é e é isso tamo aí obrigado mais uma vez pelo convite e fico muito muito feliz de estar conversando aqui a gente que agradece muito legal né é então queria agradecer bastante a tua presença aqui agradecer o Duca Reis eu que agradeço o Claudio Pedro agradeço também e eu sou o Sidney Piesco e com isso a gente foi e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí